Ai, ai, ai Ô boy, pode chegar pra esse carro aqui, boy? Humildão Tu que morre de negócio aí, eu posso falar? Ih, essa é da hora Esse é o boi Ai, a forma de ser lida é foda A pessoa só lança desgraça Aí, abri a live aqui Tá gravando Vai gravar, deixa eu ver não Ah, esse pick tá de boa De forma à toa, é um negócio como tudo Ainda fui convidado pra porra De um grupo aqui Chinês Ai, acho que eu sou o único brasileiro nessa porra Eu vou entender o que é chinês Rapaz, funciona e entrava Ih, já entrei, tô no clã dos caras Fã, não fale agora Que tudo que tu fizer vai tá gravado Sim, vai bug o... É, não, já tô Já encaminhando pra oito mil Já aqui de coins, né Agora vamos ver Agora vamos ver Quando é que vai subir mais um dinheirinho aqui Agora eu vou ter que fazer Comprar aquelas caixas lá, né Que é isso, Bruno? Vai de uricaine? É, vou Ver descender agora Daquelas caixas lá não vinha uma coisa melhor Só tá vindo bosta agora Que que cê passou na pedra aí Pra ter esse uricaine aí É rio rio Mas tá de boa Tão difícil de container É, container é lendário lá Arma de aluguel Quanto é que tá esse... Esse barrigo aí tá quanto? Esse barrigo... É, contei né Esse caixote aí pra vender tá... Esse barrigo aí tá quanto? 15 coins mais ou menos Por que 15 coins? Tá ficando doido? Não, essa caixinha é do guel 307 Dá pra pegar 200 e poucos reais 200 e poucos coins, né Ah, mais ou menos Agora eu vou ter que fazer isso pra comprar isso aí e vender 280 Isso aqui é a arma da aluguelz, hein Eu tenho mais 5 uricaine aqui Que vai pra comprar essas... Acho que não sei pra que Aí eu tenho aqui os toques Aí eu tô... Eu prendo aquela munição pra pegar aquele fumo Aí eu venho aqui Eu tô só aguardando aqui O preço de esquerda subir aí eu pego aqui A caixa de munição Eles vão na aluguel Bomba demais Lá eles vão na aluguel O que é que eu tenho aqui a palco? Que baita Que baita mal mesmo? Já o mano... Que baita mal mesmo? Que baita mal, né? Bora! Eu abri a live aqui hoje, Léo. Beleza. Agora pode xingar à vontade. Pode. Vou falar o nome de quem você quiser. Cadê aqui, moleque? Quem está com o radar, bom? Não sei. Bom? Estou no banheiro. Calma aqui para não entrar. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falta o Bama. É tu. Falta o Bama. Falta tu. Mas ele não falou nada não. Ele não tá no jogo não, acho. Bama, 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 Bama. Cadê você? Alguém tá com o radar aí? É pra ser ele. A gente jogando hoje, o menino do Carrega não mexeu lá no roteador, mano? No cabo de rede lá? É. Aí o Carrega caiu, mano. A gente tinha ganhado já a primeira partida. Na verdade, o menino dele mexeu na hora que a gente ganhou a primeira partida. Aí ele caiu. Conseguiram ganhar, hein? Não, ganhamos não. Ganhamos não. Com ele a gente ia ganhar de boa, mas sem ele... Aí foi foda, hein? Você é louco, mano. Pode falar. Quando eu cheguei? Ai, ai, ai. O filho do Carrega entregou a partida. Tô de volta. Opa. Vamos embora. Vai com o radar aí, né, mano? Fih, pera aí, pera aí. Olha. Pera aí, pera aí. Olha a gasolina. Tira a gasolina do carro. Não, a gasolina não tá, não. Mas o radar não tá. Gilead, tira a caixa de munição do carro, por favor. Do seu dog. Já foi isso há muito tempo. Foi isso. Vai lá pro clã dele, vá. Eu não. A hora. Não tenho nada pra fazer lá. Vai lá pro mamute. O mamute tá longe. Apesar que eu já fiz dois disquetes aqui, né? Aí eu tô... Mais ou menos perto dela. Já fazer pelo menos uns quatro disquetes, sim. Pra vender depois. Ah, cadê, irmão? Tava olhando aqui no mercado qual o item épico que tá mais caro. Eu acho que é radiador, pra craftar, é não, é não, não, pra vender no caso, é pra fazer pra vender né, bora girar, o que tem mais caro que tem roxo é trigger, é pois é, tava trigger mesmo, olhei aqui, tava trigger, aí os itens da facção lá do adoradores do fogo, deixa eu olhar aqui de novo, acabei não fazendo, não molhando, é 400 coins de skin né, já tem um pra vender lá, mas nesse preço eu não vou vender ainda não, Spite, milagrafital, o cara tá quase 150 conto, o cara não passei tudo, e o seu pai, começou, ela é preta, começou, meu zangado, começou, esse é esse zangado, ó, Reaper, caixinha, ratinha viste, E aí agora, me fio pra mim. Scorpion, Megafire, joga de fogo, e um pouco o pai, inclua esquerda. Zoem, bandão aí. Claro. Zoem. Oi. Tu viu a compa? Vi. Foi mal, zoe. Eu tenho que mexer no meu carro e não mexi ainda, ó Bruno, pra deixar a espada. Tem lança não, né? Não. É um fogo, um pouco o pai, um Scorpion e um Reaper. Tá assim. Cadê ele, Zoey? Um pouco o pai vai poder trocar com o tolo. O dog vai em cima de tu, Zoey, o dog. O dog é um pouco o pai, ele precisa, depois soltar quieto. O pai, acho que tá aqui na vala, aqui. Scorpion. É, você vê que tá marcando. Aí, o meio do meio. Se ficar, se ficar tudo aí, não tem, não tem muito o que fazer, não. Vocês vão ficar... O Scorpion tá bem no meio, o Scorpion aqui, ó. Ele tava lá na rampa. Não, ele tava aqui nesse... Não, ele tava aqui nesse... Ah, viado. Crocou e subiu bem rápido aqui, mas. Deu um tiro. Deixou o Spartan piscando já. Que merda. Se eu for em cima dele, ele tinha matado então. Tinha não, que ele voltou pra cá. Ó, esse cara foi do lado aí, Zoey, o Scorpion. Fala aí, Zoey. Vou tentar pegar ele nessa aqui. Dá não, dá não. Fui esportado. Ó, ele ficou com ele, Zoey. Ele é da puta. Já elas compreendam o Wolverine. Usou Verifier. Esse item vai deixar ele passar a minha palma. Tá aqui na beiradinha aqui, ó. Passa por dentro do túnel crocada aí, pega ele aqui, ó. Tá, não, tá, não. O Reaper tá marcando aqui, o Reaper. E eu perdi as lanças já. Aí, tá na minha cara aqui, me batendo toda hora. É o Poppine. E o Poppine tá aqui, minando aqui. É, analisou e tá ali encostadinho no cantinho. É, o cara tá me detonando aqui. Eu vou pegar ele aí, hein. É, agora é isso aí, mano. O Reaper não botou o gol. Não, vai não, mano. O Reaper não deixou passar nem a palma. O Scorpio tá aqui em cima da rampa. Do giro eu. Não adianta ficar segurando, não, velho. O cara tava ali um tempão ali. Era só ter entrado no meio, crocado, voado aí, ó. O Reaper, ele foi com palha apontado no meio. Não, o cara tava lá na beirada, olhando no radar aqui. Ah, só. Ó, não deu o cook aí, ó. Tá indo aí os três, hein, ô, Gilberto. Aí. Aí, passa a base, passa a base. Tô chegando lá. Seu primeiro chega lá. O Reaper deu as caras aí no meio, o Reaper e a Porcupine. Vambora. Tamo na base, tamo na base. Tá tudo no meio, eles, cara. A gente pode pegar o ponto. Entra aqui que a gente pega logo o ponto. Olha o Reaper voltando aí no meio, ó. Vou passar, vou passar. Vou pegar o... Todo mundo só, ó. Vai não, cuidado. Vai ficar na chefe, hein, mano. Viu o que eu fiquei? Ainda foi, mano. Vou matar o Porcupine. Vou bater. Ô, cuidado, o fogo tá indo atrás de ti, o povo. Fiquei na chefe ali. Me laquei. Ai. Ah, o chefe entrou com a minha palma. Eu vejo o outro. Atrás de ti, mano. Atrás de ti. Eu vou pegar o Doggy em fogo. Só tá... Tá sozinho, viu, mano. Com outros dois aí. Vai te armar aí. Tá. Não, isso é pra tu ver, ó. Ele nem grudou no menino e matou ele, né. Ainda querem melhorar uma arma dessa, mano. Ah, sim, fi. É, é. Pra que melhorar? É legal que o Mark tava... O Mark tava aqui na carro. Quando o comentário... Ele falou assim... Até que enfim. Ó. Isso aí é louco. Uma arma dessa vai mexer mais pra quê, daí? Que brinqueira vai vender as portas e pegar. Ó, as quadbugs. Uma arma dessa aí mata ligeiro, mancha. Aí, imagina... É... Bufando ela. Pelo amor de Deus. Ó, eles vão... Eles vão passar... Vão passar. Vão passar a nossa base. Zoe, Zoe, Zoe. Zoe, Zoe. Celera aí, caralho. É, acho que... Bora, mano. Só nos vamos embora. Não, tem calma. Não é pra entrar agora, não, mano. Não é pra entrar agora. Tem que ficar perto. Mas não vou entrar ali, não. Cuidado forte, Zoe. Cuidado forte. Tá vindo aqui, eu não vou passar pra tirar. Tá vindo aqui, eu não vou passar pra tirar. Olha... Eles vão ver a gente perto, hein. Tô entrando. E aí, é pra entrar ou não? Bora, bora. Entrar. Ó, o escorta deu tudo. Imobilize targets, the best kind. Desarmei o foguinho e levei o foguinho. Eu fiquei duas vezes na check. Não pode sair da base. Eu vou morrer. Eles vão ganhar na base. Não pode sair da base. Opa, desmontei o porfine. Ah, papai. Sem lança, sem nada. Tá horrível. Vai na traseira dele, bando. A gente não vai ganhar dele não. A gente não vai ganhar dele não, mas fora o que ele esconde. Tá doido? Ele tem que vir pra desarmar ele. Mas a gente não tá na vantagem. Não, tá não. Eles pegaram o ponto, filho. Não tem nada de vantagem não. Me ajude aqui. Tem nada de vantagem. O que é aí, mano? O que é aí, mano? O que é aí, mano? Olha, as armas estão expostas já. Mas fica aí na traseira. Fica aí na traseira. Fica aí na traseira. Fica aí na traseira, mano. Bruno, tu não se liga de jogo não, Bruno? A gente ia perder. Esqueci dessa. Esse ponto aí vale mais do que player. Ah, foi lógico. O João tá caladinho, tá pensando em outra coisa, mano? Deve estar comendo. Olha, ele vai tentar passar nossa base de novo pra você brincar. Na dúvida, parei no meio, mano. Cara, ele esteja horrível e tal. Gileardi, cuidado. Eu tô com cuidado com a pola da parede. Ele é como a outra. O porco pine já meio que deitou. Tomou a porco pine ali. Ô, caralho. Vou pegar aqui no cú do looper. Eu tô sozinho aqui, velho. Tô pato e ele voltou. Caralho, mano. Agarrei. Não, vai me matar. Vai me tomar no cú, cara. Vai, vai. Vou pegar esse melon Bye. Vou pegar esse gol par. Vai pega o Scott né. Vou pegar pin, vou pegar. Pega o Scott ok. à. To neat, palla pu trave 하는 . Aperdeu o impacto, boa! Cadê o banco? Agora tá no... Cadê o outro? Erramos! O cara morre! Ainda tem um hippie, ganhamos nada! Ainda tem um hippie, caralho! Não está dormindo! Enfim de novo! Alco, alco! O hippie atrás, mano! Não vai morrer! Pois é! Eu estou atrapalhando o foguinho aqui, enquanto tu pega esse hippie! Já está me perdi, já consegue fazer mais nada! Já era! Não vi que era tu, que era ele, não deu para ver não! Eu entrei e não sei que era ele! Ai ai ai! Hahahaha! O que ele tá fazendo? Aperteu! Não vai morrer! Não vai morrer! Aperteu! 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 Opa, eita esse mapa aqui. Ah meu deus, mauler com lança, é quatro lança e mauler. Mauler pra assinar acho que só tem um. Mamute, um break. Isso aqui, um monte de coisa. Alguém caiu, zoe. Ah, vou jogar isso não, na moral mesmo. Ai, ai, ai. Começa a cair assim, pode até botar outro no meu lugar. Não, o negócio aqui não tem. Não sei que filho da vila, da vila os pontes. Os pontes parece que eu ia jogar de noite não. Até mesmo lá hein. É um, um scorpion rover, um mamute aranha. É isso, um mamute aranha. É. Ai tem um mauler. Porra, o outro acentuado aqui maluco. Tem um mauler. Não tem o que a gente fazer não, a gente vai ter que ir. É, Pedro, se a gente for nessa terra, a gente tá lembrando. Eu vou usar a lança. Agora. Eu usei a lança no cara, não fez nada no cara. Mas que mentira, doido. Ai. Maligno, viu. O dog deles usou a lança em milho. Pô meu, aquele mamute ali é mala. Eu fui puxar em cima do cara, ele fica pensando botar pro lado e eu não consigo pegar o que bota. Mala, mala. É, um mauler, um rover, um cois, um breaker e uma aranha. Nada a ver essa aranha aí nessa conta. Acho que é pra doido. O pessoal ruxa no rover, aí o... Eu acho que é pra tipo, tu é o cara que pega o cap. Quando precisar pegar o cap, é tu que vai. É, o que canta mais, eu sei que eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui na balanha com o alcado, policialzinho no meio. Aí esse velho lá no meio eu vou usar a vida da cabine. Cara, já me deu um tiro mano. O break, cadê o outro break? Vou pegar o Sport. Não fecha a porta não. Não fecha a porta não. Fechou não. Vou pegar o Sport. Cadê ele? Ele tá aqui. Ele tá aqui ó. Pega o doido. Então é por isso que eu tava dando a volta ele dormindo. Vai, vai. Vai até tu. Ah, não acredito não. Que tu tava do outro lado e tu correu. Chegou o Otakajiminho, cego. Chegou o Otakajiminho. Tu passou direto? Pra que que tu foi passar direto? Esse cara tava ali em cima. Chegou o mal, era o break aqui. Sim, tu foi passar. Tu não era pra ter passado? Ah, tu falou. Eu vou pegar o Sport e ele consegue. Aí eu deixei o Otakajiminho. Não, ele consegue. Eu consigo. Se ele não correr eu consigo. Ah, isso aí é que o negócio te serve lá, velho. Você fica quitando a gente O cara mandou aqui pra mim sorry for Afetar Desculpa Sorry é desculpa né Será que não lembra o patrônico não O dedo que dá For deve ser por né So For é só ué Desculpa e por o que? Afetar que porra é Afk não sei não Desculpa Deve ser por que eu caí Não é floor não é for S-A-Y F-O-A-R E A-F-K Deve ser só ué Porra Porra alguma coisa Não é sum não cacete Porra Mas não é só caralho Ele não falou só ué S-R-Y Não precisa mais repetir não Não precisa mais repetir não Não é doido é doido For deve ser o que porra né For é floor For é F-O-R For é F-O-R Cara F-O-R Bruno Porra mano Frum frum For For Tu tava usando o tradutor Tu tava usando o tradutor Pra falar com você né É Pelo Pela queda do outro Deve ter sido alguma coisa Sei lá É Acho que foi desculpa Desculpe nos Pela Porque outro caiu Sei lá meu Deus De verdade Ah então a gente fez Google tradutor Você usou o Google tradutor Pra falar com o rapaz da porra Olá O Elenic Aquilo é inglês básico? Você não sabe É O 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 Lomé! Vá, cara! Mano, percebe que cai no norte-américa Toda hora sua bosta caindo no norte-américa, tá marcado isso aí? Não? Tá não, meu tá automático Tá automático, na anterior caiu duas europas aí Fogo, hatch, um fogo, um mamutão pesado, outro hatch Dois hatch, um fogo e um mamutão pesado O mamutão vai ficar pra trás nessa compra aí Não sei que ele segura uma base, né? Vamos ver Vamos ver E aí Vamos ver Abra o alas Eles já tão vindo lá na... Não nada, tão lá embaixo Não vim não Não dá pra segurar dois caras aí Só espera pra dar um escadinho, ó Vamos ver de fase Tem alguém aí debaixo dessa rampinha Tem uma base da rampinha Agora pode dar um pouco de dano aí, depois a gente entra Nossa, deu muito Nossa, deu muito Olha aí, atrás desses dois giliados Se ele vier, se ele vier eu pego Pega o seu foguinho É o foguinho meu É o foguinho giliado Vou pegar ele bundinho, vou pegar ele bundinho, olha Pega, pega, pega Aí, usa a rança nele, pronto Tu tá me empurrando, mano Tu tá me empurrando Sai daí Anda os dois, terminar de matar o cara aqui, ó Sai daí bundinho, vai tomar dano Matei, matei Levamos fogo, galera Cadê os dois? 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 Vai recuar Ué, quem que foi? Eu Eu vou ir, eu vou ir Volta aí, boiola Tô voltando Tu falou que tava lá embaixo, eu já tava pulando, né? Ué, eu olho no mapa Eu olhei, mas eu já tava pulando, é o que eu disse Aí vai ficar na época ali, ó É mais de agulha esse giliado, viu? Eu não sou nem tio que tava dizendo que o cara tava vindo ruxando Os cara tava lá embaixo ainda Eu não, eu falei que os cara tava vindo no espaço Assim que começou o jogo, foi, vou te falar Ele disse que os cara tava vindo e os cara não tavam vindo O cara tá ali embaixo Ali embaixo Ali embaixo Eu não vou pegar a cap deles Sim, velho, tá pra ir Eles tão ali Tô indo Pois é, tão aí Vocês tão aí marcando neles aí Tão no morro ali, ô Entra aí no mapa Entra aí no cap Entra aí no mapa Entra aí no mapa Ele chegou, pode vir pra cá Vem, Ban Ixi, o banho enganche foi acolá, eu acho Conseguiu Um ponto, já pegamos um ponto, viu? Tá bonito Apegador é onde eles tão Eu acho que eles vão não sair ali não Os cara, eles vão te ruxar aí, viu, Ban Cuidado aí, vão te ruxar aí Se eles colocar aí, ó Se eles colocar aí, eles te ruxam Vem pra base, Ban Vem pra base, Ban Tá com quase três pontos Anda pra base, anda Já tá com quase três pontos aqui Mine três Quatro Não conta mais de três Olha o hatch chegando Parece que conta, viu? Batou a contar A gente teve uma situação dessa aí Não sai não, não sai não, não sai não Puto Pô, eu ia pegar o outro pelas costas aqui Tá bom O hatch é meio seco Tu quase sai Faltava um trisquinho de novo Tu quase sai da base Eu não Quase sai da base Depois do quase sai o Zon Vamos mandar eles direto Ah, e você viu eu saindo do cap? Não Quase, quase, quase É Tava atirando nos cara O Zon O Zon O Bruno bateu no cara e disse que não saiu O Zon só não saiu porque tu bateu nele Tão tudo lá embaixo Vou ruxar, vou ruxar, dei Tão tudo aí na direita aí, ó De nada, Zon Ó, um já deu pouco, ó Vai dar pro outro, mas não vão sair de lá de baixo não Defeito, eu não vou sair de lá porque tá... Ah, desculpou Nossa senhora, tomou muito dano agora Cadê de Dade, chega lá pra chamar a pessoa sobre o Guedes Tão vindo Tão vindo Foi que eu vou botar na mesa do Guedes Tão vindo Não vou atrás de mim aqui, cara, lá em baixo Ó aqui o Guedes em cima de mim, foguinho Foguinho Isso, ele me empurra que vai dar certo, é dois Tão um desgraçado, aí morre de novo Calma, Ban, sou eu Ban Sai daí, sai daí, sai daí De novo Ai, ai, ai vai ficar naquela eu tô subindo eu tô subindo coxinha dele vale o cara me tirou colocado peguei um reto aqui ó travei um reto aqui ó preciso de ajuda o canhão está atrás de mim não tá atrás colou em mim o canhão já foi boa só tem ele só tem ele todo mundo todo mundo vim cá amiguinho peguei ele peguei vixi é só pega de ladinho ai 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 mas pega só pega dele oi pera que ia te matar revenge quase consegue ainda ai você chegouます tu fui ajudando ele em ai é de nada ai gente Vamos ganhar mais essa, vai vir o urânio, tem que ganhar essa primeiro Taifon, Verifier, Mamute com cap, Aranha, Aspecto, e outro Ainda bem que o cara ta com o apolo, oh meu deus, camaleão especial ainda Se eu fosse vocês eu não ia nem pelo meio, pelo menos no inicio da base, o Mamute não vai dar tiro, vem só A gente pode só levar esses rovers ai e ficar fugindo desses Mamute, se eu nem mata esses Mamute não Pois é, mata esses bichos ai e fica só correndo Mas deixa eles virem mais pra cá, eu acho meio dificil mas Deixa eu puxar aqui pra ver se eles vão por aqui Tão ruim não Tem Scorpion não doido, tem? Não, tem Scorpion o que cara? Taifon, Aspect? Eu confundi aqui Duas Taifon e 2 Mamute 2 Mamute Tão tudo lá em cima no morro É, então deixa quieto Ô Zoeyn, é briga pra ver quem fica mais longe Zoeyn? Lá na casa do caramba Deixa eu dar um pouco aqui, chega mais perto Se não sumir do radar dos caras ai os caras não vem não Eu sumi do radar, eu usei o corpo depois da vida da cabine Mas ele sabe que tu ta ai, que ele só ta atirando ai? Uhum, foi Kiki, não é quando a pessoa tem uma habilidade da cabine ai sai um coarão azul Sai dai viado Ah, já mais tô lá Tio vai me ruxar tio Não é ruxar não, é sair porque é pra eles poder sair de lá mano, poder vim Não tem como a gente pegar eles lá dentro lá, é muito difícil Se bem que não é tão difícil por ser aranha, mas se a gente tomar Quem for entrar no roubo e tomar 4 tibes daqueles mamute lá fi Acionei meu carro aqui na casinha Tio vai ser um jogo de xadrez Ah, Leandro, que eu fui dormir 4 horas da manhã. Tava fazendo o que, Bapá? Jogando. Tava farmando o rádio. Fazendo só o eletrônico quando veio. Tava farmando gasolina e o jet e a essa porra aí que a gente tá ganhando. Pauta, pauta aqui na direita, esquerda no caso. Parece aqui, tá? É o Winged Bacon. É o que tá com pressa mais alta, é o Typhoon. É o Typhoon, mas tem uma aranha agora do lado dele. É o Hamster Damage. Chega aí, mamutão. Chega aí, vou rushar em cima do... Tem outro agora também. Estão todos os quatro lá agora. Estão vendo. Ele chegar aí mais perto pra passar a base, se brincar. Ou então fazer que vai base e pegar a costinha, né? É. Por exemplo... Ah, não. Tu usa o botão separado, né? A cabine e o corpo. Quer dizer, o mesmo botão, né? No caso, o Chif. Se não, dá pra tu ir colocado e usar a habilidade da cabine. Se não é nessa, não é o Verifier. Com todos eles aí? Tá. Tá. Só pra passar lá, não dá não? Dá, é pra passar lá pela direita, tá. Acho que eles ainda estão muito perto. Tá, dois voltando e dois indo. Vamos puxar meio e vamos pegar a gente. Vai acabar o tempo. Só daí, hein, bro. Vai mesmo. Ah, o Hove tá em primeiro ali, ó. Na frente deles ali, ó. É, mas tem a Aranha lá. Aí, aí. Já tomou uma bomba. Vou ruxar no Aranha. Vou ruxar no Aranha. No Hove, mano. Dá não? Ok. Sim. Dá porque tu ficou parado. Eu tomei tiro porque eu tentei. Porque eu tentei ir. Eu tava contando. Marca, marca. Eu cheguei lá, passei deles e ainda entrei e encostei neles quando terminou o tempo. Aí você devia tá muito longe. Vamos esperar eles virem, galera. A gente, qualquer coisa, passa a base deles. Pega um ponto. Ou vai deixando virar o empate. Aí no final a gente vai lá e pega o cap. Ou o cap ou o rover, né? É, a gente pega o meio e pega o cap. Agora, hoje a gente perdeu. Eu não entendi o que aconteceu hoje. A gente... Eu entrei no cap. Mas aí parece... Eu entrei no cap pra pegar o ponto lá, né? Sem deixar ir pro meio. Mas aí o da Viola morreu. Mas aí... Acabou a partida. Ou seja, eu não continuei pegando o cap. Só dá pra pegar o cap se não tiver... Pelo jeito, se não tiver ninguém morto, né? Se tiver a quantidade igual de player, na verdade. Tá ouvindo o meio ali, hein? Ah, sim. Porque aí não é a bandeira do meio, né? Aí é o cap, né? Então, mas eu tava pegando, né? Então, mas você tá pegando o cap, não a bandeira do meio. Se ele tivesse morrido, se ele tivesse pegando a bandeira do meio, ia continuar. É, ia continuar. Mas é porque, tipo, quando pega o cap, não para o tempo? Para. Eu pensei que ia realmente... Mas aí é porque ninguém morreu, né? Uhum. Rapaz. Eu posso estar pegando umas canas aqui. Ninguém tá me vendo. Eles estão focados em mim. Eu tô aqui com o rapaz dele. Focado em mim, os dois. Os três. Entre aspas, eu tomei tiro de três, né? Ele não acessou nenhum. Tomei um tiro da porra do viado ali do taifão. Tomei uma varejeira. Uma varejeira. Tomei a lateral todinha. Ó, tem um russando aí na tua frente, Guilherme. Eu sei. Já tá esfumado. Vão tentando me acertar aqui, não vai dar pra ir. Um trocou, o roubo trocou. Porra, fui espotado. Falou. Olha o aranha. Ai, 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 ai. Foi malzão. A aranha tá aí. Eu fico com medo. É doido, meu filho. Machuca. Ah, eu ia pegar o roubo e a aranha, o dog, vixi, mas eu bati. Olha, ele ficou, ficou, ó. Eu sei. Eu sabia que eu ia me fuder. Apareceu. Eu bati. Você tem que andar uma investida. O amulho tá olhando pra mim, o amulho. É, estão olhando pro meu lado aqui, ó. O roubo tá aqui. O ban, sai daí, ban. Tá vindo os aranhas pro nosso lado, vixi. O aranha é o aspecto. Sai daí. Estou indo aqui, viu? Se eu cato o roubo. O roubo tá atrás da aranha. Aqui na minha reta aqui, ó. Não consigo não. Agora ele deu as costas. Tomei no mamutão, ai. Aí, tá ali, ó. Atirando em mim, ó. Tá os dois aqui, ó. Aí, vai atirar em mim, ó. Tem cloke. Olha lá, ele tá atirando em mim, ó. Do meu lado aqui, ó. Rapaz, eu tô em cima dos caras aqui, ó. Em cima mesmo. Ele pega o typhoon, ele pega o typhoon. E os caras, ó, focaram em mim bonito e vocês lá longe, mano. Lá longe. Certo? Toma, deixa, deixa, deixa. Dá pra entender esse nome. Eita, porra. E aí, Bruno, não foi o teu espaço. Eu tô meio que ilusão. Eu tava ali no meio de todo mundo, não morri. Aí, ele foi uma vezinha e morreu. Eita, hein. Não, mas que não pode é ficar parado com a defesa aí. Ou longe. Ah, que época, dois anos pra soltar o cara. Tá louco. Já se fez com a gente. É dois rouvos, é levar um dos rouvos e ganhar a partida. Aí, eu tô ali todo tempo te chamando atenção. E tu tá longe, longe. Aí, quando vai, morre na mesma hora, pio. É isso, mano. Ah, we're defeated. Let's get out of here. Passamos. Onze pontos. Duas lances, enquanto esse cara tá um cudo, nosso time fica muito fraco. Porcupine com duas capcares em esquina. Porcupine com duas capcares. Tarkon com capcares. Esses caras aí tem que ir com tudo. Esses caras aí. Seis capcares ao todo. Doze ao todo, no caso. Tem que puxar esse maluco aí, ó. Cara, o negócio não pode ficar e é parado, né? Que que nós vai fazer? Eu já vou entrar no cap ali. Vocês já vai arrumar um bote pra pegar os caras, entendeu? Que os caras vai vir focar em mim. Bom. Não, tá falando com o bombão, tava parado, mas tá vindo. Pode ir pra longe também, não. Não entra banana, não... Ah, os porcupades já tá tudo ali, já. Aqui nunca vai entrar já. Eles vão entrar a cap. Olha, eu tô com a vida da cabine, eu vou entrar em mim, mano. E eu entrei também. Fiquei na capca aqui. Só que eu tô meio longe. Vou tomar por trás. É lógico, o menino falou que tu não era pra ir pra lá. E tu continuou e... O cara tá falando que não tá ouvindo. Falou que era pra entrar, e tu foi lá pra longe. Vou na capca. Sai daí! Sai daí! Sai daí! Tô sem arma. e aí 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 já que eu posso atrapalhar ele cuidado aí vai te atirar mas não consegui nem atirar direito nessa distância ele não tinha tido parece já vai tirou duas vezes já no chão olha cagada acertou agora já tinha tirado duas vezes no chão pegou um ponto viu vai só eu tô segurando aqui zoei e aí e ele tá lá e eu tô lá entretinho cara e o pt e eu não tô com a palavra direito não por 10 10 se não tá depressão Pascal quase três pontos e aí e e eu vi o ladinho vira o ladinho e ele tá indo aí pro teu lado viu tá Tá entrando na base, tá indo pelo bequim, tá indo pelo bequim Não consegue não E ele consegue, só que ele foi direto pra cá Não foi nada esperto É, não tinha o que fazer também não Não, ele é Typhoon, né, aí ele dava pra ter, tipo, ele foi reto, ele dava pra ter ido de lado e ele passava pelo menos naquela primeira dele, tipo, preso na primeira Cuidado aí, pra vir varejeira de bagulho dele Não vai pra longe não, não vai pra longe Eu vou deixar aqui no rio pra ele entrar, eu vou descer no rio Eu vou dar uma cara aqui, você já tenta pegar um de cara aí, Gilberto Eu ecuei, porque eu ia entrar só Tomei dois tiros de Typhoon, mole Olha, tudo banana, tudo banana, ó Dá pra ir, ó Vai pelas costas, pelas costas Eu tô indo Eu vou pegar alguém nas costas Ah, fudinho um pouco o pain aqui, fiquei na capca, mas fudinho um O cachorrinho tá atrás de mim, ó Shotgun vai me matar Matou Olha o Shotgun chegando aí em cima de vocês, Ban Tuas costas, Ban, tuas costas Vai ficar preso na capca ainda 3, 8 Porra Nossa senhora, não consegue, não consegue desviar de mim sem não me bater, hein Puta merda Ah, passou duas vezes que vai dar pra ocupar, cara Ficou na capca, ganhei Boa A represa fácil agora Vai pra base, pra base, pode pra base Não, não tem o que fazer não Tem o que fazer não, vem cá, não se mata logo Eu vou ficar no rio que é melhor Não, mano, não vai nem quanto de rio não, cara Se a gente é pra ir em cima, tu tá indo pra longe, mano Eu vou soar a ponta, vou passar a ponta aqui, ó Melhor, eu vou ficar em cima desse bom rio aqui E atrás de alguma coisa Isso, bloco aqui, senão tá aí Porfa, não quero Tô vendo É o canhão, já foi Canhão foi pro saco Tô tentando, mas o Doc tá vindo atrás de mim Eu não sei onde é seu lado Não sei onde é seu lado Vem pro meu lado Olha no mapa, aí eu vou adivinhar Aqui é tu, é o Bruno Pega o Poco Parn Pega o Poco Parn Mentira, velho, o cara tá arrancando as quêpicas tudo aqui Fica, fica na quépica, desgraça Toma aí Poco Parn Levei o Poco Parn também agora Ah, tô mano Te salta a ban Aí eu fiquei primeiro Aí eu vou passar por aqui, pronto, já foi Tô subindo aí, tô subindo 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 Vem aqui, vem aqui, bora Bora, eu lasquei o mapa Vai, vai lá Vai, eu tinha Seja objetivo, Bruno, na hora de falar as coisas, macho. 10 pontinhos. Vou começar a mandar sinal. Olha, tô aqui, vai pro meu lado. É lógico. Eu tive que subir, aí eu desci pro meio da base. Aí eu peguei o futebol aí, mano. Anilator. Anilator. Cops. Corto. Ah, Verifier. Uma boa, T-Cab. Esse cara é sempre a mesma build. Tud tem Verifier. Hiperman? Quem é Hiperman? Tem um Hiper aí, hein? É porque tu falou Hiperman. É o Homem Hiper. 棒 1arme. Anilator, cravo. Um Hiperman, que seria uma Hiper? É, um Hiperman, um Mammute. Hiperman, Chlan, Mammute e Aranha, aí o Anilator e o Hover. Que cara não está aparecendo. e o Scorpion e o Hover. Será que tem espaço que você quer me ajudar? Ah, mental medroso. Onde é que ele está? O Mamuto está aqui na esquerda. Ai, medroso. O Mamuto está aqui mesmo. Ai, meu Deus. Vou levar aquele. Ai, meu Deus. Ai, ladrão. O Mamuto vai bater em alguém na ranga. Ai, Giard. Estou saindo. Pegamos o ponto, viu? Pode sair da base. O Mental foi lá para a coisa, o Mental lá. Louco que eu fiz, senão tu vai levar o tiro dele. Cadê o outro rover? Está lá no fundo, atrás do bar, olha. Estou vendo. Até o Mental foi para lá agora. Eles têm que entrar a base se quiser ganhar. Vai não, porque ele está aí. O Mental está lá em cima, a parte de cima, o outro está aqui. Não, o Mental está no bequinho, junto com a Aranha Ripper. O Mental deu força. Não, mas eles não vão dar para o canto dele vir aqui. Os dois rover estão no mesmo lugar. Ai, não, estão não. Está um Aranha e o rover. Está Aranha e o rover, Aranha e o rover, dois de dois. Aranha e o rover de um lado, Aranha e o rover do outro. O Mental está aqui na rua. Consegui não. Peguei o Anilator aqui, mas ele ainda ficou com as armas. Oh, mentira, lascado. Mas está tombado ele. Vou rir. Vou rir por os dois. Mas a gente está com um ponto ainda, viu? Não, não, não. Entra aí, pega o meu. Vai, vai entrar. Já estou moído e já... Vai, sobe aí mesmo, por aí. É, pega. Bom, onde tu está indo aí, bom. O cara vai estar aí, o Anilator. Só o resto. Ah, passei direto. Ah, o Anilator vem pra cima de vocês aí, ó. Soltou o drone, soltou o drone. Está todo fodido, ele? Caramba, o Anilator. O Mental, caramba. O Mental matou o Zoey, né? É, bora. Bora. Vocês deixam pra entrar quando a gente morre. Ai, caralho. Olha como é que eu deixei o Anilator. O cara perde tudo, mas não perde o Anilator. Não aguenta. Deixa lá fora. E tome o dinheiro. É, é, é. É, é. É, 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 é, é. O Bruno fica rodando, rodando, mas não sai do lugar. É, 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 é. É, é, é. É, é. É, é. É, é. Eu tô virando o mapa dele. 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 Não deitei o mato não, não deitei Destrói drone, desgraçado Boa Boa Que que pensa mano, acabou o jogo de computador Chega né Por que? Tá igual a ser com um tipo de problema Vai dizer Tchau, tchau, tchau Eu Marca América Typhoon, they flyer Pô, tá vendo essas merda só, cara? Tá braba, hein? Putjack, é o que parece Aspective E eu tomo a mão Ai, ai, ai Que porra dessas aranhas aí Melhor botar o anirreleito ali Tirar, tá escutando Tonto Tchau 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 Não, tá querendo matar o cara até no final, aleijou o cara, vai em outro Não tem agitimente mesmo não Agora eu saio do cara, porque eu tava tirando as armas dele Tá lá em cima, lá sozinho, cuidado lá em cima E capotou não Dá pra sair Zanz Foge, pode só correr, a gente tá na vontade, só correr, estamos 3 vivos Mas perto de ladrão, antes que eu mato... Nada cara, aí é outro Pode ficar assim já Tá subindo aí no cantinho aí, zoinho Aí ó, aí ó, já deu de cara pro cheiro Vou voltar, vou voltar, vou botar a base Não sei, é uma boa Mas vai, 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 ele tá aqui na rampa Volta, volta de grato Ele vai que tá, que ele já acerta ainda aí Ai... O Capkan pega o cara também não Não, ele viu Desceu... Pulou Pulou Destrói a Capkan dele ali, ô Só o Cap Kan danach O Cap unge popped Destrói aí, Bruno, aí na sua frente, Bruv Vai ficar aí Bruno, sai daí que ele vai te dar um tiro aí, Bruno Só fica só ali ó Vai ficar só ali daqui Tápfг Sai lá pra binuxão da base Z Ele estava dentro da base Ele estava indo para o lado da rampa Ele estava indo para o lado da rampa Ele sabia que não ia dar ficar correndo atrás dele Por favor, se inscreva no canal Ele está subindo a rampa Ele está subindo a direita Ele está subindo a direita É 2 e 2 Vai contar aqui na voltinha O outro também está perto Vou pegar o rover aqui Peguei o Aspect de novo Está no chão o Aspect Estou fugindo Estou fugindo Estou fugindo Vou subir a rampa deles Estou subindo aí O rover está no chão o Aspect Está armado mas está no chão Estou tentando acertar ele Eu saí Eu saí É Como se fosse sair essa rampa aí Descendo mas lá embaixo já É fim da É Ele não consegue esquecer Está armado Está armado mas é só chegar lá Você dá um tapa na cabine dele lá Ele morre O Typhoon não saiu vazado Não precisa nem ser agora não Não precisa nem ser agora não Pode ser no final O Typhoon está aqui na rampa O Typhoon está lá em cima Agora ele saiu o Typhoon Ele só está com o Typhoon O Typhoon está lá em cima O Typhoon está lá em cima O Typhoon está lá Mas se empatar a gente ganha Se empatar a gente ganha Se empatar a gente ganha Ele abriu aqui Estou aqui Estou aqui Parar e descer O Typhoon deu pro que atrás E vocês aí mano Vai vir para cima de mim aqui Já saiu Ô mano cuidado nesse banco Vamos botar o Typhoon do lado Vamos botar o Typhoon Estou vendo Aproveita Bruno Cadê o Typhoon vai atirando o banco Com certeza Aí vou pegar o Typhoon Tu pega E o Ban vai detonar o cara lá Finaliza Ban Finaliza Tirei a cap Sai Ban Sai 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 Boa Boa Só sai agora O Typhoon foi pro espaço Finaliza o aspecto aqui Finaliza O cara focou em mim Ah, pensei que tu Fui finalizar ali Sai 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 o Typhoon Tem algum tamanho Só vim embora gente, só vim embora Passei, mamuts Opa, fica esperto aqui, fica direita, mamuts Passei também Pintuzeiro Pudido os dois Ele foi levantado, o cara foi da minha Pega aí, pode sair O cara ficou me atirando pela sua Deixa lá, deixa lá 50 segundos Vamos para a nossa base A gente ainda está na vantagem, está com 4x2 Oi Giliad, eu estava usando o negócio da cabine O taifão foi atirar No Umban, eu peguei ele de jeito Não, é por isso que eu falei O preto não viu o que eu falei não Aproveita Bruno, eu entrei no meio de tudo Ali eu coisei o aspecto Se tu não pegasse ele É por isso que é bom usar botão separado A cabine e o poke Ah, é uma coisa que eu esqueço Aí ia ser pior Se eu já faço estrago sem coisar Se eu já faço estrago sem coisar Se eu aprender a mexer nisso aí Tô velho mano É simples Tá descendo a rampa aqui Usar o poke primeiro e quando acabar o poke tu usa a cabine Eu não vou te matar Um minuto, um minuto, um minuto Um minuto Então cara, como eu to falando Pra perguntar pros oito Tu vai usar a habilidade da cabine Aí tu vai e o cara não vai te ver Aí depois é que tu usa o poke Porque o poke fi, tu vai usar Ele dura bem menos O poke ele dura bem menos Aí O negócio aí é pra tu, tipo Tu sair da base já usando A habilidade da cabine Aí ou seja, tu vai chegar perto dos caras Sem os caras nem te ver A não ser que eles te vejam na reta mesmo Aí tu usa o poke, aí pronto O negócio da cabine dura um segundo Um segundo a mais Ou 0,5 segundos a mais No caso Ok Calma Viver Nossa Peraí 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 Porto Peraí 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 Portal Obrigado. A gente ganhou um pedaço. A gente tem que ganhar a sequência. A gente está ganhando e perdendo. O Tone, com radar, Mamute, com Capitão, da Estreira, Scorchon, e 5% pines com Nova. O que? 5% pines com Nova. Com uma cabine nova lá. A do escuro. 5% pines com Nova. 5% pines com Nova. Vai vai. É 5% pines com Nova. Mais um fortuna pines com Nova. O que é esse gris? Esse gris rolo é o que? Acho que é o maluco esse gris rolo. O que é que a gente tem no recorte? Tem um talameco não. Ó, acho que é um que tá caído lá. Não, tá bom? O cara tava parado na base, né? A corda tá aqui na frente. Essa porra aí tá igual os talins de São João, irmão. Tá furrado o chão. Ah, muito obrigado, Bruno. Valeu, cara. Porra! Acho que não dá pra entender não, mano. Tá vendo que eu tô fugindo, aí tu vem e trava. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não tem? Vamo, meu filho? A gente tá esperando o que? Tá focado de mim? Vai bater comigo ou é o porca-panha? Eu esperei o porca-panha. Vamo? Ó, vou pegá-lo vou pegá-lo. Ai, voltou demais. Deixa pro empate mesmo que eu já tomei o downing de besta ai Hã? Aqui no meio Bem mal Quem ta pertinho de quem ta aqui na direita? Por que o paine O escórter foi pro meu escórter É que meu filho pode tentar me dar o below É Tomal, leva essa garrafa logo pra lá Consegue pegar aquele escórter no final não? Vocês dois? Quase acabando Aham Sai dai fã É o escórter que ta indo pra tu Ou é o ar aí É o escórter que ta aqui comigo filho da puta Cê é a cara ai Agora tem que entrar vai galera vai 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 Tô com o escórter que ta em cima do banco Tô com o escórter e tô com a porra do troço aqui mano Ai meu Eu não posso mover Caralho Tomei um tiro e morri Tava muito pior Eu fui em cima do 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 Sim, mas se não tivesse aí, eu to canto Agora uma hora dessa é assim Naquela hora talvez não Se liga do mapa Se liga do mapa Para os cara não te rushar de novo O escop tá na direita O escop tá no meio Eu to indo aqui na direita Pega esse sozinho aqui Ele voltou Pode ser de vacilada Vai ser Pega um vaso pra cara do outro Deixa, deixa, deixa Fortuna e Fortuna girando Eu sei Tá o Ai caralho Tô no scope, tô no scope Deitei o scope já viu Tá no chão aí O scope já era É, vai me matar aqui Tem o mamute e o Fortuna Ó o scope eu peguei Aí o gerador deles ficassem em cima É, e o outro lado me atirando de frente Tá dando muito Esse ai não atira mais, derrubando Tira sim, ele tira pra cima Ele vai matar ele daí mesmo Não tinha o teu fazendo nada ali gente Não, tá de boa Era o que eu tava fazendo mesmo E aí Aí, tô dizendo que esse mamute é bom Ih, olha a distância Tu quer que o cara é riqueiro daí Tem que ser muito bruno Tem que ser muito bruno Tem que ser muito bruno Ah velho É, tem uma postagem aqui no céu Tem que ser muito bruno Tem que ser muito bruno E colocar Break com AS Mamute Pesado com esteira Break Pesado E Rex é Rurras Isso não Eita maga no carro Só vem e... Hummm Eu já tenho a printa moleque pra ele Eu já tenho a printa moleque pra ele Ó Ó Estamos chegando já Tem um break aqui Banana Tá precisando mais break Cadê o hatch? Cadê o hatch? Cadê o hatch? Ó o mamute aí Vou pegar esse paradinho aqui Vou pegar esse paradinho aqui Peguei, fude ele Ele é um break Viu? Um break já tá todo moído já Se der é fácil Tô fugindo banana Tô fugindo banana Fugindo banana Fugindo banana Fugir O hatch head head Tá ficando bacana né Tem um break que tá só metade A bundinha dele tá morta Sai daí Sai daí Vai Tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Vou pegar o hatch Nossa Como é que o cara conseguiu estourar minhas duas caps ali pro sol andando O hatch O hatch Ele é o hatch Ele é o hatch Pelo da puta maluco Dessa porra desse viado aí Desse mamute Me fudeu Terminar Terminar com break aqui O mamute tá atrás eu tenho que estudando Não, mas eu terminei com um break, pelo menos. Terminei pelo menos com um break. Usou e pega o mamutão aí. Ah, peguei outro break. Usou e... Vem cá, mamutão. Agora, pera aí. Pera aí. Arranquei a mamuta. Já era. A menina disse que pegou o cara, Bruno. O cara tá aí. Eu falei que ele se desce ali. Olha lá, sobrou só uma bolinha. Só tem ele, Bruno. É, zoninho. Não consigo matar ele não. Mata aí, ó. Não consigo matar não. Não tem um nada. Deixa eu ver se eu... Eu vou matar ele com roda. Matei. É, só tinha roda na build. Nem estrutura, mas eu tinha ali na frente. Era com essa print aqui que eu postei. Não. 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 Ei, vou me mudar pra Sampa. Acho que lá tem internet. Não, não tem não. Logo São Paulo tem não. Imagina. Ai. Ah, put***. Ele, ele... Mal entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer pra onde ele vai mudar, né. Pus. O que fala no chat, fica na live, é verdade E eu não to editando nada não É ruim Só essa última parte E eu não to editando nada não O Mamu tão chegando aí Tá arrustando ele pra cima de ti O Mamu tá indo pra cima de ti O Mamu tá indo pra cima de ti O Mamu tá indo pra cima de alguém O Hatch tá aqui no fundo, voltou pros aluguinhos O Mamu tá chegando aí também, tá voltando aí pro lado dele Fica sozinho aí não O Mamu tá na caneta doido Quem tá só é tu né não Cuidado aí ô Juliá Ai 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 eu vi eu vi Ainda bem que deu tempo Porque as lança é cumprida macho é Cuidado Ai 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 Eles vão em base, eles vão em nossa base Rapaz Ah droga 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 Ai Aaaa Vamos botar um ram e atira aqui Estou com dois aqui ai é com todo mundo ai ai meu deus do céu eu to só batendo caralho eu peguei só o breaker de novo, to sem nojento sai mamute, vai bater em outro peguei o hatch, peguei o hatch, pegar o hatch é assim bruninho, sai breaker que desgraçado só tem esse ai viu galera, só tem esse ai estou aqui na bundinha dele quase ramp ai ficou na cap, clou ele nem ta tirando chubu ah meu deus demorou de ir para tem um arro ai ele ta indo para cima das cap e das pouco pain ah que mentira, agora pegou boa 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 tem nessa ai com esses breakers uuuuuh nós nos mostramos hoje, ah google 1,90 não é legal que vai denunciar o que o que você quer denunciar na live dos hoje o jack voa o jack voa o jack voa esse ai a gente tem obrigação de ganhar senão a gente vai perder um bocadinho de pontos jack voa e o jack voa começa a colocar spark aqui que ta dando muita porco pain tem duas quedas, tem não ta em falta esse ai é o que tem porco e anilator tu não falou anilator né não eu falei porco, anilator e care depois o jack voa é o que tem porco duas aranhas um rover forte o que o jack voa o inimigo está em frente ajuda a memoria do vei vamos passar base tem um aberto no meio ai quem é esse ai no meio o primeiro dele solto o cat vai voltar, não vai não o loy já esta aqui o loy já foi o loy foi para a base estou vindo ai meu Deus o loy ta lá na base o loy ta lá na base vou pegando o cocupade no fundo eu vou entrar no rover aqui ai 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 que me atrapalhou Ah, que mentira, mano. Calma aí, mas só porque você matou o meu amiguinho. O reter já era, viu? O reter tá na base e já era. Eu vou terminar aqui, já que ele vai tocar no aranha. Pode que eu coisar aqui, ele vai tocar no aranha. Pode que eu coisar aqui, ele vai tocar no aranha. Vou te ajudar aí, mano. Tem tirado aqui aqui. Tira, porra. Fiquei preso, mentira. Tirou. Tá desarmado. Boa. Só tem uma aranha então. Ele tá na vantagem, viu? Cuidado, ele tá fugindo. Foge, foge, foge. Sai daí, sai daí. Foge, foge, foge. Não precisa matar não, ele tá na vantagem. Tem que ter, tem que ter aqui. Cuidado. Tem que ter aqui. Sai daí. Corre pra base, os caras tão tudo aí, tá? Tá aqui um já tá fugido, já? Não, beleza. Só tem uma armada aí, né? Só tem uma armada. Aham, é nesse que a gente vai. Qualquer coisa é nesse que a gente vai. É nesse que ele vem pra nossa base. Deixa que ele vem pra nossa base. O Bruno só tá com uma arma, né? Ah, o Bruno tá com o Spark, eu tô também. Ele é o que? É o Reaper? É o Reaper, né? É o Reaper, é. Ixi, aí pudeu, viu? Tu tem que ser o último a entrar, mano. Vem pra base, mano. Vem pra base. Tá pegando fogo, tá vindo aqui na esquerda. Os dois tão na esquerda. Mas vou passar ali. É só passar a base deles, aí é lento aí. Vou passar ali e base. Passa logo. Não, precisa ir agora não, espero os caras chegarem mais perto aí. Os caras vão voltar em vocês. Vai, eu tô indo pelo Reaper. Passei. Eu também passei. Ele tá bem no meio. O armado tá bem no meio, o armado. É, tá. Mas é que tu disse que passou, mas não entrou na base. Não sei porquê. Tem uma capca. Ele tá indo pra aí, hein. Aham. Para de rodar, mano. Para de rodar. Anda sem rodar. Ah, eu saí da base. Eu não vejo a linha, mano. É um cego, mano. É cego não, Baitoro. Eu não vejo mesmo, não. Pegou um ponto. Pegou um ponto. Beleza. Melhor ainda. E outra tá com o banco. Mata aí, banho. Esse cara aí. Boa. Boa. Tamo indo pra base. Tamo indo pra base. A gente pegou um ponto ainda. Tá lá. Destruiu uma capca que ele tinha botado bem aqui no meio. Vou matar um bote. Para, Baitoro. É, você foi boa. Tá indo pelo meio. Tá no meio, viu. E ele tá saltando o capca lá. Vai passar nossa base. A gente passa duro. Deixa ele ver mais. Aí, ó. Tá na nossa base, basicamente. Eu tô na minha base aqui. Pode ir lá. Pode entrar lá. Vai lá. Chegou aqui no meio. Que foi isso aí, banco? Foi tu ou foi ele que se matou? Foi o aleijado que foi pelo meio só pra se matar. Ah. Eu já ia mandar pra ele... Já ia mandar mensagem pra ele, pra ele dar Black Space. Não ia dar pra ele ganhar. Hoje. Não. Era três caras rápido. Ele lento. E ainda com ponta ainda. Não. Se ele entrasse no ponta, a gente pegava mais ponta dele. Então... Vai lá, bota. Tá aí, ele, hein. Arrampenzoico. Tá contando no mato ainda. Ah, me perdi. O que é que era? É duas... É duas Zip. Dua G. Duas Zip, Focupine. Empurrei. Tá certo. É uma rede. Ah. Tá. Tem alguém que vira aqui no meio, ó. Acho que ele não ficou na campanha, não, mano. Ficou, não. Aqui eles vão passar nessa base, viu. Olha, vão passar nessa base, ó. Então, vambora. Vambora entrar. Pega o Focupine. Vamos pegar o que sobrar, ó. Vai ali. Agora ele ficou na Capca, né? A gente vai ter que pegar eles, porque... Eu coisei, eu fudi um aranha aqui, ó. Me ajuda aqui em matar a aranha aqui, ó. Tô indo aí. Eu tava longe, eu ia chegar e entrar sozinho. Tchau. Ai, merda de mouse, funciona. Eu vou pra base lá, porque aqui tem duas aranhas. Eu me fudei aqui antes que eu faça alguma coisa. Um já foi. Peguei o hatch aqui. Aqui não consegui me atirar, não. Isso, agora você foi, agora você mandou bem. Você só foi na hora certa. Olha aí o que que eu tô fazendo aqui. Rampa aí, meu filho, rampa. Não empurra mais não, tu tá desrampou o cara. É, só mantém. Boa. Tá faltando um coisa aqui em mim, esse cubo morto. Amiguinhos, é só brincadeirinha esse negócio de cor, né? Só partida, viu? Pra ver eles. É só zoeira da partida mesmo. Quem caiu? Pode ter sido eu. Por que que tu volta pra garagem, bão? Não voltei. Não, pois é, porque tu volta, mano. Não voltei, não. Eu tava... Volto, não? Parece que ficou parado ali. Tem alguma coisa no fogo? Fazer uma coisa no ar. Não, mas... Tem alguma coisa no ar. Tem alguma coisa no ar? Tem alguma coisa no ar. Tem alguma coisa no ar. Não é, mas pode não. Uuuuh. Vamos ver aqui o que vocês falaram demais no chat. É, muita conversa. Eu não falei que o Magno falou, porque lá é meio que interior, por isso, falei? É, você precisa ficar sabendo dessa agora. Eu não li a mensagem toda, tava lendo aqui agora. Não, mas faz tempo que ele se mudou pra lá. Taifon com Aegis. Ele mudou pra onde? O Magno mudou? É pra São Paulo, o interior em São Paulo. Olha o teu par do Fortuny, Giliari. É, eu acho que eu lembro mesmo, eu lembro mesmo desse cara aí. É aquele que só pira as costas de retratura. É aquele que morreu duas vezes lá sem fazer porra nenhuma partida, eu lembro. Esse mesmo. Tomara que ele faça a mesma coisa. Olha, o Taifon não tem corpo e não tem radar. Quer dizer, o Taifon tem algo, mas não tem venifar e nada do tipo. Aí tem o Mastodon. Tipo. Mastodon. Mastodon é por último, Mastodon. Beleza, Mastodon. Matou no amiguinho, jovem? Mas tem que matar o botão. Então me tira, então me tira. Então me tira. Oh, a gente jogando hoje, tava legal, jogando um Scorpion. Sai daí, mano. Jogando um Scorpion, jogando um Aspect, o Spunk de Pork e o de Dog. Tudo bem que a partida que eu não fazia nada. Porque eu ficava só esperando os caras fazerem as coisas. Aí, às vezes, nem a partida que eu não fazia nada. Eu vou escondendo a moita aqui, hein. Camuflado. Mas eu digo que é bom por causa do range, né? Ter o range no time. A hora que a gente tiver com nossos Rover Pork aí. Oh, Rover Mamutão, hein. Tu não comprou ainda, Girardi. Merece os urunos aí. Eu não, não. Eu quero o Flash, filho. Quero o Flash pro Dog e pro Porcupine. Olha, um Coconog Day tá aí, mano. Vai, velho. Depois que eu pegar o Flash, como vai ser ligeiro pra pegar o Mamutão. Vai, velho. Cadê? Olha o Tachucano. Eu tava olhando ali esses Mamutão Relíquia aí. Tá muito forte, tá? O Dog tá bem no meio. Passou voado ali, mas travou ali. Olha, um deu pouco. Começar a matar o jogo agora. O Fortuny deu pouco, o Fortuny. Roda, roda, roda. Olha lá, dá pra pegar aquele lá que tá sozinho. O Fortuny é o que tá lá no... É, o que tá sozinho lá na antena, o Fortuny. Eu já achei daqui, hein. Foi, pegue. Aproveite. Tão ruxando pra cima aí. Cuidado aí. Tão indo pra riba aí, pra riba aí. Vou pegar alguém coxinha aqui. Tentar, né. Tenta, passei direto com o Tachucano. Ai, que sangue, viado. Olha que me atrapalhou, meu. Me fodeu, meu. Bonito. Ai, tu ainda deixou o Dog Fogo me pegar, hein. Oi, que perda. É, lógico. Tá tudinho aqui, tu saiu aí. Tu fez pra ir pra longe, de onde eu tava. Tá porra, mas ainda bateu. Não, tu me bateu e foi pra longe. Não entendi onde eu tava. Não entendi aí. Vai contra carinho. É pro freio, macho. Tu joga sem apertar o freio, macho. Eita, mastodoro. Sai desse, mano. 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 O Bunny já tava ali. É só mastodoro. Olha o fogo na tua frente aí, mano. Vai à esquerda, coloca isso. Boa. Olha ele ali, ó. Sai, Bruno. Daí vai pegar o Hover. O menino pega esse aí. Toca a Bini, mano. Toca a Bini, mano. Atrás. Boa. É por isso que eu acho invocado quando a gente faz 3 mil pontos. Porque tu pegou um pouquinho de cada, fez 344. Eu não fiz quase nada, fiz 100 e outro. E às vezes a gente faz 3 mil pontos e fica até bem sem entender essa pontuação às vezes. É por isso que eu digo que quando o cara faz isso, 3 mil, 2 mil, o cara mitou mesmo. Porque não faz ponto essas por... Está caindo de um pouco. Olha o batalão está vendo tudo bem, o batalão. Eu não estou vendo ninguém. Um, um colocou aí por você aí, gente. Não, um, um. Não, um. Não, um. Um, um. 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 O foguinho eu sei, vou pegar o roubo, vou pegar o roubo Olha esse roubo pra me atrapalhar Olha o roubo, o roubo me deu o alerta Olha aí, olha aí, ah macho, eu tava nesse mano O roubo, Bruno Ah, mas aí tu vem pra atrapalhar de novo, cara Ah, piado, eu tenho as minhas costas, piado Ele vai pra Kepka Abre o dock Ai, tá todo o fulinho me atirando Não vai colocar não, desgraçado Não vai fugir de mim também não Atrás de ti, tentou Atrás de ti, tentou De ajuda do Ban, mas tu não fugiu não Tá quente de burro, rapaz Legal, ele se atirou na parede e escurrou de mim Deu um mortal, ele deu um mortal carpado Agora é o que eu gosto de ver no final Agora é o que eu gosto de ver no final Ah, cara É, agora ainda não vê o urânio, aí não vai vir, não vai vir agora Bora lá turminha Bora lá que eu quero armar minha flash, tô com 400 e quantos? Deixa eu ver, deixa eu ver 4,65 Isso, que isso Dividir aqui é bom, não quer né? Falta só 135 Tô com 95 aqui, quer? Aura fácil Braker com Hammer Fall Braker com Hammer Aspect Aspect Retzer Retzer Não dá nem pra ver a arma do Krox Brake pesado 2 Brake e 2 Hovers É Vixe, a gente pegou esses caras aí quase nesse instante Mudou a conta Só que era outra Ou mudou a conta e mudaram a build Não gravei os nomes não Acho que não Agora tem um cover É, os caras podem mudar a build, né? Não sei Eu pelo menos não gravei os nomes não Só gravei o clã O clã eu gravei É que esses caras aí vem secos Na parte que a gente foi encontrar ele é seco Já que no fundo dá espera de mim É bom que eles não tem range, é tudo de perto Uhum, é Tem o semi range, que é o hatch e o aspecto É, dois, né? Média distância, né? O aspecto e o hatch Mas é bom que o hatch é telegrafo O aspecto Se você for esperto, cada um de vocês gastar a lança no break Aí vai ser vocês três contra os dois rovers Eles não vão vir não, estamos tudo base Ah, deixa dar empate Empate é melhor ainda pra nós Eles vai ter que vir no meio, não vai ter jeito Vocês não vierem secos? Não, não, estão tudo lá na base não Está dando pra ver Depende, a gente pode deixar de pegar um Eu, a gente vai pegar o hatcher ou o aspecto Eles sabem que a lança É o dramático Posta de jogo Estão lá atirando que nem o maluco Olha lá Joga bomba lá pra trás da banana É o hatcher Será que eles estão sem radar? Deve estar É porque a gente está muito longe Olha lá Eles atirando na banana igual um maluco Olha lá Pega aqui direto, é aqui tu vê Acho que eles estão sem radar O radar que eles tem é o verify eu acho Um chegou mais pertinho ali Agora o outro está vendo aqui na verdade Pode ter esquecido né Estão vendo aí Estão vendo aí Estão recuando Calma BAM 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 Ele não botou aí Voltaram, voltaram Cada vitória é um corte de giro Eu brinco Eu fiz BAM 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 Aqui né Afinal a gente tenta levar um um desses roos aí A os breaksPa querendo que nem dois ali os breaks com nada não da base deles a o rético o finalzinho dá para tentar levar esses ouvem em eu entro como distração sem colocar eu e o banco e sem morrer também e não ficar perreado só não vai morrer viu bruno entra realmente só no final para não morrer eu bato só nas estruturas mano os amiguinhos não batem nem que eu aperto o freio vamos jogando tiro na banana 1 minuto ainda tem muito tempo ainda dá para rechear lá no meio cara se eu e o ban entrar no cap aqui cara eu acho que vai ficar melhor para vocês pegarem os rovin na hora que deu os 40 minutos 40 segundos é só entrar na ponta do cap aqui não lá para o meio é que aí eles vão ter que vir para frente né é olha vai 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 estou bem pertinho estou atrás de ti estou atrás de ti não vai não pô vem calma deixa eles virem deixa eles virem entra todo mundo no cap que nós pega um ponto o aspecto está na esquerda o aspecto eu vou nele vou nele estou indo nele eu indo no aspecto tá quase morto já não vou ficar vivo não mas vocês pegam um ponto aí vocês ganham segurei aqui bonito apanhei de dois break e ainda estou vivo só recuando vamos ganhar no ponto ó matei só recuando matei meu aspecto não tem tempo não 666 vai para lá ui está amarrado opa 667 tá vendo ó eu sou eu sou de deus tá vendo ó caraca quase que me mata porra tu viu aí tu viu aí como eu sou de deus rapaz estou me indo bem rapaz tu falou 666 aí o que o que aí opa fiz aqui o sinal da coisa aqui e aí virou 667 vocês viram vocês viram na hora que virou tudo direito aí estão vindo tudo direito aí eles vão vindo direto ponto da gente aí eles vão entrar aí olha o break o break passou o break passou banana eu vou pegar o ultimo roubo aí o roubo sai por ultimo eu vou pegar o aspecto aspecto me escoltou eu vou pegar o outro vou pegar o hatch vou pegar o hatch ah que mentira eu bati nele e não fez nada mas eu vou nele ainda ah ele não atira para baixo olha só é olha o break aí olha o break aí olha o juiz olha o cara arrancou meu negócio olha o que que eu fiz com ele ó sem coisa ó só com a rabo não tem nada o hatch não tem nada o hatch não tem nada o hatch peguei o aspecto peguei o aspecto o box o mal ele deitou coisa não viu o chute mal encostou ele viu o zarroteira mãe também eu queria no meio de um o negócio é que eu negócio é que eu fui mal como eu não tinha mais a estrutura nem a coisa eu fui bem devagarzinho nele o hatch ficou na cap que aí eu só dei uma do lado de embaixo dele nove pontos é não girando na conta olha a história olha a história olha a história olha a história que vai criar ali história que nossa hum hum gostei tá bonito ainda não ainda não a gente tá chegando lá tô com 191 perfeccionista tô com 197 já dá pra arrumar 2 mil e pouco aí pra outra pareia bug hehehehe você tem que só comprar mais uma cabine pra craftar ela a cabine tá baratinha vi a do fogo tá bright eu já vi mil e pouco né é tá 1500 não tá 1200 e pouco 1200 e pouco é vou pegar uma acho que eu vou vender logo minhas duas capcas e vou pegar uma logo é 3 aranhas com capca eita mano ou uma capca só dá pra pegar ela já o negócio é meio que segurar empate com esses caras aí é agora é mas eles estão mais mala com a gente eles aí nesse dia que nesse jogo que a gente faz ele estava ele estava sempre deixando alguém no cap pra gente não poder pegar e já tava ficando mais mala com a gente ó vou acabar esse corte tá de cara ali ó dá até pra pegar ele deve descer nada deve ser ouvido vai não que você vai tomar tiro aí só podia ver se ele tava por aqui ainda vai não ir ar de mala ó o baitona desceu ó não mas eu tô saindo o comentário tá lá no meio com os 3 ó é tá tá tomando tiro no rabo aí Bruno tá dando mole no meio agora é tá tá se preocupando com o meu jogo e o dele ele não fez nem sei o que você tá fazendo hein eu tô rodando aqui eu tô pegando igual o prefeito e não pegando a casa própria o rover deu pouco lá no meio ó ó ó ó ó ó ó ó ó se esse... se esse... se esse... se esse rover vim... ó caiu! caiu! porra boa meu papai bem feito acho que ele caiu não caiu não foi? caiu! bem feito pro retranqueiro Fifi não de retranqueirozinho mas ele ainda não sai ó eles ainda não vão sair ó mas nada não vão sair a situação é tranquilo de março e aí 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 tá lá embaixo lá é eu aí tá de boa tá tranquilo tá dominado tá aqui os caras tão passando em o escorpião tá no por último e aí e pegar o mental e aí ó tá vendo aí como é bom ficar rodando você fica só parado eu subindo tô subindo coisa dele aí não vou pegar a bundinha vou pegar com o cara passei por cima da capca dele ali não fiquei como aí canhãozinho bundinha e aí e aí e aí e aí aí ainda não vai sair aqui aqui o o o e o o o o o o o o Eu morri, soltava os seis dois aí, soltava os seis dois, não vai não mano, não vai não, não vai não, vai não, não vai, eita, ele tá recuando, ele tá recuando, tá recuando, tá na base dele, tô indo, aí, esquerda, 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 aí, esse gilhado esquerdo está aí, vou pular o palado. Ficou na capa, ele tava indo pra aí, mas ficou na capa, ficou de novo, pegou, pegou nele, boa, aí perdeu uma coisa né. não calma pega o ponto e sai pronto ele tá indo na rampa ele tá indo na rampa sai 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 ele tá indo pro barranco direita 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 cloca cloca mas olha perdeu uma arma agora perdi a arma 22 segundos 22 segundos a vira as costas não vira as costas não quer seguir reto macho fica parado aí fica parado aí que tá subindo a rampa fica parado aí do que? ela é louco manda aí volta de novo volta aí aí a riu aty um gary tinha morrido do zoi tinha morrido vai não tá vindo não zor nao tá só cê dois faz tempo ma a ii ta bhyun é mais senhor quei cara de usarus nunca eu acho que a gente perdi É, eu to ligado que eles são fortes Tenho quase certeza É doido, 3 aranhas dessa ai Os caras são bons de tiro Ih, deu de cara com eles Nossa, o deus O Gilead ainda me passa me desgovernando Eu tava passando no cantinho Eu fui recuando, eu fui passar bem no cantinho É que tá meio aqui na base Eu fui recuando Pega a ponta ai mano Calma aqui Onde eu vou O metal ta indo pra ai E a aranha também Os borones e outros também Sai Bruno, sai Bruno Vai se ele pular, se ele pular, pula Cuidado Zoy, que ele vai mandar pra cá Mas ele tá na vantagem Ele colocou em Zoy, ele colocou em Se ele não acende Eles vão passar quase O cantinho entra aqui também Tem um castorzinho É uma aranha É o Reaper Tem um pra cima de vocês O mental ta quase descendo aqui o mental Tem um churrucha no botão Cuidado Zoy É o... É o... É o Reaper É o Reaper Não o Reaper não tá em fogo O que ele tá usando? Cuidado ai Zoy, ele vai colocar e vai te pegar ai Cuidado ai Zoy, ele vai te pegar ai O metal agora foi para a direita aí, para dar tiro aí Não vá o maluco, está indo agora lá para você, Zoe Vou pegar o metal de costas, vou pegar o metal pelas costas Está indo os dois aí, Zoe Bloque-se e some Ah, metal cagado Ah, sai daí Ah, esse openbun não erra tiro não, é engraçado doido Ah, você está pegando um ponto aqui Ah, o reaper está vindo aqui, o reaper Pô, os cabais estão mandando, viu, mas estão jogando muito bem o cara O reaper me encurralou aqui Tira, tira Ah, o metal desceu o metal, vou pegar o metal Ah, mano, o cara só acerta o tiro colocado, mano Que mentira, doido É, telegraçado o tiro dele Boa, matou não, mate Agora sim Pega ele, pega ele, pega ele, que eu estou chegando junto Pô, a gente está voltando, viu, o rampa, está voltando o rampa Tá chegando aí o cara Eu estou no canhão aqui agora Bye bye Venha para os bando Venha para os bando, venha para os bando Me descapota Deixa eu matar não, deixa eu matar não, deixa eu matar um menino não Bye bye Esse cara, esse cara jogava O cara estava em tudo quanto é canto, mano A gente dava uma volta do caralho, o cara abria um pouquinho e já metia um tiraço 10 pontos Aí o copo, né? Peraí que eu vou botar o Spark aqui, mano Opa Filho bom para iniciar as coisas aí, o negócio é mais fácil Que se vier por Cupyme já... 9,9, 9,9 Estou por 7 aqui Já deu 9,9 De Urani 99 Ah, deu 4,6,9 agora Olha quanto é que vai dar, 2.098, 2.000 Vocês viram o preço do eletrônico? Quase 60 conto Eita Eu estou para vender os mil que eu tenho aqui Oxe, se vende É porque eu preciso de mil para fazer o flash, doido Ah, vou vender aqui, eu estou com 300, vou vender Eu só não vou vender porque eu vou fazer o negócio lá Parada lá Dispossor de inventário ou disquete? É Vou vender o doido Disquete é dispossor de inventário Não, estou falando que estou com 300, já estou com 175 Ah, boa Vai pagar 5 pontos ainda, Bruno Isso aí é melhor Não, vou vender 100 Nada mesmo Nada, mas alguma coisa Um dia, um 20 Um dia gosta É uma grande que é bom, pegar essa É, depois eu ainda tenho uma gasosa ali para queimar Tem com 8.000? 100.000? Então, 160 ali no inventáriozinho ali em cima Bora Sim, até o preço da porca subiu, 17.500 Aproveita e pega a escorta logo Não Tomar o preço da porca Ele falou comigo, a escorta é comigo e eu quero pegar esse copo depois ele fica ele é repete a mesma coisa toda a vida vende as porco pai para pegar aí só tomar tomar na bunda lá para de prejuízo opa mas é chato viu ó as pelada mas é chato viu oito que é porque eu já o turno beleza aí vindo tipo de flash agora e eu foco porco pai bem bem chatinha bem chatinha vídeo dos caras aí cada uma é tranca lá tá pelada mas é louco barra é muito difícil e meio mão de cap oito ao todo e você pega o que é ele ó é uma habilidade pelada que a gente não consegue levar de uma vez só o roubo aí mesmo é tão tirando só o caralho hum hum cadê que a gente tivesse é é é mv-14 e ríper mv-14 ríper vão atirar feito a gente condenado aí é uma multa não masturrou né não é oi 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 já foi eu peguei ele aqui ó e a fumação já ele viu mas tem duas foco pai ainda ó terminei de matar ele ali ó é boa boa e o que vai ver aí tá aí sim eu saí do tempo que já me chamou uma arma minha aqui ó e aí tá na vontade é só correr tá na vontade só pegar cora e eles entrar em titra na ficar na se eles ficarem na base a gente entra todo mundo é bom ficar soltas pouco pai ainda aí deixa para a gente entrar no final o cara rochou os vão e acolá usou em pegar os dois e aí vou pegar um ponto eu passei pela sai 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 porra porra daqui é caralho eu deixo deixou os dois e dá um dano e nos caras aí não mas tem tempo ainda pode deixar pegar e foi e tem que entrar embora foi sabe ai eu vi oite canhão canhão bão canhão bão que não vai fazer nada nao bão aqui vai ter nenhum negócio desarmado bão desarmado desarmado eu sei eu tô querendo sair de tudo Porra é foda Vocês focou tudo num cara só Eu vim em cima do Reaper O cara me fodeu Acabou tudo Sai que é meu, sai, sai É meu, é meu É meu Levei, levei A pontuação ta igual Ainda não Eu e tu, 1054 Tu tem que ir no canhão Pegar o canhão por trás ali e matar ele Deixa o metranca Deixa o metranca Deixa o metranca lá pra nós Tem que ir no canhão Eu falei pra você Você é feim, moço Tira o que eu fiz Olha o outro aqui O porco par de ban Ai, tomei um tiro que era do zon Meu tiro que era do zon Eu perdi a... Pegamos um ponto? Pegamos, pegamos, pode sair Tá arrancado a minha nossa todinha Esse... Arbitei E pra que tu tá dando a cara pra ele É, eu tava dando as caras não Foi quando eu pisar ali Eu pis, pelo amor de Deus Sai de frente, é? Ah, vocês conseguem matar esse aí, ó Sai, sai Vai não, vai não, vai não Ai, mano Caralho, capotei Pra vocês, gente Eu sei que... O porco teu pai não tá bem aqui comigo, aí Tô indo aí, tô indo aí Vai pela frente, Bruno Isso, boa Ah, porque naquele É, eu... Tem que estar com a cara no chão, não consigo fazer mais nada não Ui, não me desirou, não Eu vi, eu vi, mas... Agora que eu vi Eu acho que não para nem criar, não O porco, ele foi perder uma arma viu Tirei uma arma do R.I.P Procurando com ele Isso foi rápido Pô mano, eu vou te pelar mano Você acha que ele parece que é não Porra, vocês estavam reclamando que esse cara ali tá desmontando vocês mano O cara tá lá tirando lá da cara do caralho Aquela porra ali desmonta tudo velho O problema foi quando capotou, esse foi o maior problema É, o maior acontece Eu tenho um chave boa, foi mano Foi até bom Eles se juntaram mais, mas ele capotou Ele capotou o poço Chega lá do lado da base e já pra cá, tá no ponto Ele tá indo por cima agora Tá Cadê o que ele vai? Deixa que eu pego ele Deixa que eu pego ele Vou pegar sozinho esse cara Olha o rilhado Bora 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 Tá todo mundo lá Tá todo mundo lá Agora eu pego ele Não tô vivo ainda Eu tô sem errado não para de focar em mim não vai certo essa porra ainda está me atirando que linda velho então aqui é o primeiro bando ah, normal rotting, fantástico o último sneaker é o mesmo eu vou tomar um bando eu vou tomar um bando eu vou tomar um bando que porra vira de costa do cara ainda ah vai tomar um bando virar o melhor correr desse cara não dá para não matar esse cara já pegou um ponto estamos em três tirei uma desce, desce boa desarmou? desarmei uma cadê ele? não sei sumiu ele desceu ai mas eu to rumo para andar ta na base não 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 calma não calma não calma não vai para frente dele não estou na tua frente para tomar tiro ele colocou sai fora do cap o cap já resetou de novo estou saindo também vou morrer falei que os cara é bom de tiro bom de tiro aonde? nossa senhora nossa senhora não sai daqui vai tentar atrapalhar ele nem ligou para mim vai me matar agora ai 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 mandou ir para o cap desgraçado não dá tempo de ele pegar agora não é só correr não dá tempo de ele pegar dois pontos não ele vai me matar falei que ele é ruim de tiro é ruim de tiro é ruim de tiro agora ele vai matar vai matar vai nada sou moleque de circo doido olha ai ai faça marabarismo isso ai é grave tem certeza que não vai dar para ele pegar não? vai dar não 12 segundos nossa coisa do cara ainda está inteira é o mastodon ainda Zoi olha ai minha build olha minha build só para ficar registrado ai na live não começa não começa ganha o uranio de puta tem que um é bom ah é tu ta com isso pontuação pontuação a verdade é porque dois dogs não puxa ponto não ganha uranio não puxa ponto não ganha uranio como é dá print ai dá print é não é nem isso mas eu pôs uma print ai no discord não mas eu ai carai que foi isso segura ai rapidão vou tirar uma água do joelho cancela 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 aqui cancela também que eu já volto já vai pro vop vou escra-pola um pouco né se tirar o print ali da pontuação Bruno eu primeiro tu e segundo ou seja o dogzinho ah tu tava vendo o live ai eu prescando ah tu tava vendo o live ai eu prescando ah tu tava vendo o live ai eu prescando ah ah baiano e aí cara quem chegou ai da viola é baiano o o ai tu tirou a print foi minha baitona É bom ir na live doido, que lá na live eu to girando o mouse assim feito uns doidos. Mas não tinha como eu ficar vivo não, eu fui tentar filho pro banco, aí o Marcelo caiu atrás do banco. Ei, mas ó, meu medo de pegar mamute é fazer como esse cara aí, esse cara aí é vesgo, o cara é vesgo, a minha build tava faz tempo desse jeito assim, com uma estruturinha de nada e o cara não me matou, o meu medo do mamute vai ser esse, de ser vesgo assim também. Deixa eu te mostrar aqui, eu acho que uma, eu ainda nem achei a build certa ainda, mas deixa eu te mostrar aqui uma build aqui. coletivo humano e montar. Ah, agora o cara filmou. Ah não, eu tenho que pegar uma build de marromena, aí eu vou e adaptar. Que é baiano, né? Tem que adaptar. É baiano não, mas fi, pra que nada se cria, tudo se copia. Tá bom, que nove de milhares. Ah, voltei. Isso aqui ó. Isso aqui ó. Ah, essa ali eu já tenha visto, eu já tinha ainda deixado a build nela. Pois é, tá pela gelezinha, né? Uhum. Bastante vida, rapidinha. A alta que eu peguei, era essa, que eu vi, em seguida foi essa. Ficara com mais ou menos, unsão nós não. eu quero fazer e o Bruno também quero ter um range aí porque só tem um porco e coisa aí é foda e eu tô querendo fazer aquela que esse canhão relíquia agora tá não vou te mentir não e fazer aqui então tá dando dando demais vai tá porra eu tava dele por menino aí mano e tipo assim a copinha de hoje nossa nunca jogou junto e tava dando certo tá a besteirinha de nada ali mesmo aí tipo assim eu tava falando é que eu tava gostando de ter meio que rende né tu não é rende mas faz as vezes né de um rei e é o que eu disse mas a aspecto era para ser melhorzinha muito sei lá que tá fraquinha mas o Davi da Viola teve hora que carregou a gente eu pensei que tinha sido carrega que carregou vocês e o nome de Juiz e eu vou carregar os seis agora nessa partida que eu vou de pare e aí a gente quer dizer Zonio coloca duas preocupar e o restante o restante tudo missão eu bebi uma água aqui o Zonio já jogou assim tinha rapaz morando e tudo mas ele tava jogando quase quase né a fila lá a gente vai dar o doce mas tem que nadar de ter minha área de legal a gente acabou de dar o doce a gente acaba de dar o doce a mana tá ai tá beleza isso aqui acho que é a saída de a cara fica um carro de bate bate com 10k de PS A bichinha é uma barra com frio já Bom, voltou? Voltou? Então pronto A gente jogou com eles e ganhamos deles dois, mas não estava o Scorpion não É o galo cego do Matt Lange Esse ai não é galo cego não, esse ai não sabe controlar o rover, mas atirar ele é muito É roubado, ele fica batendo nas porra toda É, pilotar o rover ele não sabe não Ele se ferreia sai batendo até na alma Agora para tiro fi, armaria Eu acho que se o cara usa é coisa mesmo Porque pelo amor de Deus Cadê ele viu Malco? Deixa eu dar no próximo Ele se aperreia tanto que ele deixa até de atirar mano Ele sai batendo e deixa até de atirar Eu no meio acho que é um pouco de baile só para no pé É o Malco, é o Malco sem Deus lá no meio É carro É o droneiro Cadê ai? Ah eu só tenho flash mas flash não tem aqui Cuidado O compreidão lá é o que? Helios né? Arma Arma Aurola Mas melhoraram essa arma né? Hum caralho Que coisa da puta O que foi? Vou atirar ai? Estou com o pai O pai não veio ali nem vi mano Vi umas 3 pelotadas Vi umas 3 pelotadas Ah que tá doido agora é uma patiça E uma outra lá no fundo Vai lá Ficar agora Ficar agora Ai Alguém needs a withdrawal Nossa fudei ele Ih botei o pai no puxão Vou matar Boa Estamos aí Matei Estai ai Precisa entrar não he galera O salsicha tá indo ai Ei caralho Olha os te caos ali Bruno Olha os te caos ali Está vendo Bruno Tem dois aqui ó. O escopio chegou no meio, o escopio chegou no meio aí, juntou os três aí ó. Ó, tá tudo aqui na gente aqui ó. Eu vou pegar o escopio, vou pegar o escopio. Ah, o cara me travou aqui. Calma, eu tô te tirando. Ó, o escopio vai atirando as seis aí. Eu vou pegar o escopio. E o poida tá sem arma já. O grandão tá sem arma. Quem foi que levou o Malcon? Eu. Ah, o Bruno deixou ele todo fudido. Porco Pine, porco Pine veio ali né. Me deu aquela hora que ele me pegou ali que eu não vi. Ele me deixou meu Rove de lado. Depois ele veio de novo. Achou que ia ser fácil, quando veio, na hora que eu fui ver, ele já tava lá no chão. Robão, precisa ficar com aquela moça não. Não, eu quero só pegar ele no mapa pra vocês. Tá beleza. Ó, o escopio tá lá em cima. É. Tem um carro embaixo, acho que é o Malcon. Esse cara tá me acertando aqui, velho. Ó, acho que o CD tá aqui em cima. É, ele tá na avenida. Mala demais. Aqui onde eu tô, quem tá é o Banana. Cuidado aí, velho. É o Banana, vai apontar aí. Até o Rove sair, o cara já derrete tudo. Pode guardar. Pode guardar. É o Scorpio que colocou. Ele usa grifão. Ele usa grifão aí. É o Porco Paine aí. Era o Porco Paine aí, o Rove. Ó, alguém entrou lá, hein. Tem que, tem que, tem que, tem que, tem que matar o Porco Paine. Bora lá que alguém entrou lá. Eu já levei um, eu já levei um. Eu não percebi não. Ai, tô aqui. Vou levar o Scorpio, vou levar o Scorpio. Tô indo atrás do Scorpio. Sem dele que me matou, sem dele. Tá voltando aí, você viu. É, o cara tava chegando em lei. Atrás do outro quadro. Nossa, o Porco Paine é na certa do cara. Ele só joga de anila aí. É que não, Paine. Malcon, Malcon. Nossa, o Scorpio de bunda aí, Guilherme. Desarmei aí. Ó o Malcon, Malcon. Vale o Scorpio, vale o Scorpio. Eu não pego mais ele não. Tô sim, eu fude. Sem Spark, sem Spark. Ele me matou, ele. O Ani Leite me matou. O Ani Leite me matou. Pô, essa aí nem precisava da gente ir pra cima dos caras, mano. Eu vi o cara moscando. Eu fui em cima logo. Levei e depois o Ani Leite me matou. É, tipo, ganhou outra porque tu tirou o Ani Leite, né, da jogada. Ficou bem mais fácil depois. Mas com o Ani Leite vivo é foda. Tem que usar a lança é nele. Sem dele. O Porco Paine usou e pega, mano. Beleza. Olha. Tá grande aqui. Deixa eles virem, talvez dá pra nós virar pra base deles, hein. Sempre quero que eles vão lá. Já tente ir, hein. Entra logo, mano. Entra logo, mano. O que que tá na frente aí? O banco tava parado assim, o banco não consegue nenhum. Não consegue. Vou entrar primeiro. Sai pra aí, eu tô atrás do banco aqui. Eles estão voltando, tô voltando. Vai não, mano, vai não. Vai ou não vai? Eles estão voltando, cara. Eu ia ter que botar o Kepka aqui, hein. Cadê a Kepka aqui? Fazer turno. Fazer turno. Fiquei em outra, hein. Vou atirar em tudo. Droga, eu perdi o motor. Mentira, o cara tirou por cima e eu perdi o motor. Sai, mano. Sai. Curtou, Curtou. Peguei seu dedo mal. Olha aí, mano. Ele parece que ele entrou em um horde. Que merda, choteiro. Tô vendo o sangue aqui. Eu tô sem motor. Não consigo fazer muita coisa não, viu. Tem que levar um tiro pra voltar pro jogo. O sangue voltou quase. Me empurra aqui, mano. Tô preso por causa da estrutura. Aí já tem o Apollo. Será que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi o motor, não foi a arma não, doido. Aí eu vou ficar sem usar e parco? É. 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 É o direito. Quem sai já tem. É o Zonin. Obrigado. O fogo, o fogo, o fogo, o fogo, o fogo, o fogo. Vou tirar a estrutura aqui de trás desse foguinho. Apaga não, fogo. Apaga não, fogo. O mago tá... Apagou. Olha o sangue do vinho aí, ó. Pô, fazia tempo que eu não perdi a motor na build, né? Fazia muito tempo. Descorta o meu ponto e ele vai tirar a linha lá. Se nós segurar eles ali, vai vir o meio. Olha o Pogfine aí na top 10. Descorta os olhos do atacadinho. Não é, não é pra cima desse fogo aí pra não tomar dama, né? O Malcom passou pra direita. Não, ele vai voltar já. Ele tá na rua do piano. Ah, o Rook reclocou ele, cara. Eu sei que ele vai vir aqui. Ah, voltou. Tá aqui perto do buraco ele, ó. O Pogfine. Ele vai se escurar aí. Cuidado aí, Zoey. Ele tá bem aí, ó. Eu tô dando a bundinha aqui mesmo pro cara tirar a estrutura e ver se eu volto a andar. Cuidado pra um lado direito, Zoey. Tá o Malcom ou tá o Salsicha aqui? É, o Malcom e o Salsicha aqui na nossa direita aqui onde a gente tá aqui. Então tá os dois Rovers aí na esquerda. Os dois Rovers. E aí? 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 Ganharam. Que desgraça, velho. Que desgraça, velho. Está tudo bem, vamos voltar. Não, não. Aí tu sai, me deixa com dois. Não, cara, mas tu viu que tinha dois caras. O cara estava com um ali e pegava o outro. Não é não. Estava tu e eu. E dois caras dele. Aí como é que tu sai e me deixa com dois? Se eu falei que ia pegar um deles. Tu pegava o outro cara. Porra, bicho. Não dá para entender não. Está aí jogada, mano. Cheguei a tirar duas arminhas lá daquela porra match game. E eu peguei o Scorpion bonito, mano. Só que o Porcupine me matou. Mas eu peguei o Scorpion lá bonitinho. Se tivesse pego os dois ali, a gente tinha ganhado. Porque o Porcupine, o Zon ainda deu dano nele. O Porcupine estava só metade, mano. Na hora que o Zon deu dano nele ali. E aí o tempo ia acabar, a gente ia ter matado dois. Aí tu disse que foi atrás do Nileito e não fez nada. Porque o Nileito estava lá inteiro. Ele que me matou. Pois é. Tsunami. Tsunami com Kepka. Hélio, banana. Metranca. E dois Tsunami com Buster. E dois Tsunami com aranha. Pega os carrinhos. Tu e o Ban vai no aranha. E eu e o Bruno vamos nos outros. No banana e no carrinho lá. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Pega ponto. Pega ponto. Pega ponto. Pega ponto. Ele não entra agora não. Ah, pegamos o ponto. A daranha ta indo ai A daranha ta indo ai Uma delas Ta vindo o de boost Ai carai Ai carai O nome faz o chão É Ai 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 O cara tira nas minhas portas, ai arranca meu espaço Ai gente Logo que tsunami que não vale nada O cara acabou Dois tiros que acabou Peguei Eu to entrando na base Eu to entrando na base Tô em um grandão aqui dele Tô em um grandão aqui dele Já mataram o Helio já Já tem um muro Só tem esses dois Só tem esses dois Atira 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 Tô 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 Tho Tô Tô Eu vou atrapalhar a aranha, eu vou atrapalhar a aranha Eita carai, não o outro que ele era me bater na porta Só ta nós dois? Só Cuidado as caps Esse aqui já ta deitado, morreu? A brilhante é morrido Esse aqui ta deitado, só atira mais pro chão Boa Nice Aí sim, me recuperei da primeira partida Ah, eu peguei o Wellington da mesma forma Não durando na conta, rapaz Até eu peguei o limpo de prestígio aqui Bruno, quando essa primeira partida ai que a gente acabou de ganhar tiver lá em baixo né Lá em baixo não Na verdade é a primeira do urânio ali, tiver lá em baixo ai tu printa Porque ai eu acho que vai vir mais urânio pra tua conta ai Eu só vou mais essa, essa aqui é a saideira Ah, a ladrão É quase minha dúvida O David ainda ta ai? Tô aqui Essa aqui é a saideira Hoje eu vou entrar cedo amanhã Botar o celular pra despertar e vou jogar É, porque esse negócio de ficar vendo filme pra não jogar CW outro dia é sacanagem né? Aí é sacanagem né? Porque ó, eu e o Ban Eu e o Ban, a gente joga até 3 horas da manhã e a gente vai morrer cedo Você vai ficar vendo um sac serrote? Ele vai ver cine privê mano, voltou a passar cine privê? Ele vai ver cine privê hein? Moleque, moleque novo Eu saio dessa vida de conhequeiro E sai o que? Tu lá ta comendo ninguém? O Negan não vai todo dia ai? Só vai dar o Brunão com o dedão no anel de veludo fi O Negão Eu tenho certeza que o Negão não vai todo dia ai? Vai ai Sai doa Ó, você pode me ensinar mais O que que é a compra dos cara mano? Esse boiola É um Thunderbolt Thunderbolt é o carai Brank Um Mamute com Mapgringa Um Scorpion Hatcher Ele tá野 Essas são os Sky rhyme Ele só pega eles ai mano quer ver? Pegou Nas junta Pegou duas vezes 2 vezes ganhamos ou perdemos pra isso? ganhamos os caras que pegou o roubei no final os caras são todos da lei do sul só mudaram a copa agora ao invés de mais um break é um stop ai não atire não ele copa isso garoto só no desespero da forra lá vamos segurar a parada estou camuflado aqui não está vendo não a plantinha estou camuflado agora está camuflado camuflado vai na camuflada ae tem o coca junto com a brigada cabine no ultimo carrinho ali o mamute está ali está indo para a esquerda agora ele vai dar um tiro aqui para vocês o mamute não a gente está seco aqui olha ele indo para ai cuidado ai sai dai sai dai ai está sem o cloque vai ficar usando o cloque na hora errada o coca tem que carregar o cloque olha o multe ai está dando tiro não usou não é tu eita 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 que tu estava lembrando a gente está farmando urano com dois dog e ainda é com ban na build na comp também o que o que não porque disseram para a gente que dois dog não dá certo não não farma ponto não farma urano não aí aí falaram também que que contigo não sabia se farmava urano não tinha que testar para ver ah é? foi? quem que foi essa cláusula ai? deixa quieto deixa quieto o renan é? não não foi não quem foi o não também não foi não ó ele é sólido ele nem fala comigo mano nem fala comigo mas não esquenta a cabeça com o que ele fala não não sei é por isso que eu estou rindo por isso que eu estou rindo ó tá vindo ele de novo ai é o mamutão cuidado mano é o mamutão não sai pela esquerda aqui não não sai bem ai ai tu tinha que ter aproveitado o cloque e sair mano ainda bem que ele recuou ainda bem que ele recuou senão se ele fosse ir para cima de ti ele ia fugir sem o cloque ele está pegando direita ai viu o mamut se liga aproveitar o cloque ou então sai logo para cá vem reto aqui onde eu estou calma que o próximo atirou lá do outro lado ó E aí Aham 50 segundos vai ter que até que os dois estão na base aham Oh Deus bora Bruno dá uma invertida só não morre tem calma tem tempo ai vou passar aqui na banana Ah, vai dar não, vai dar não, vai dar não, falei ainda Tu ainda vinha sem croco, por isso que o cara me explotou Por isso que o cara me explotou, tu tava vindo sem croco, macho Aí tu me quebrou, ele passou sem croco atrás de tu Foi, por isso que o cara tava atirando Ah, ladrão Como tu tava indo, ele tava saindo do croco aqui atrás Foi, na hora que eu tava indo embora, que ele colocou Aí por isso que o cara tava atirando Vamos segurar o meio de novo, que aí se puxar pra empate, eles aí tem que vir, não vai ter jeito Aí a gente pega eles na hora que eles tiver vindo Aí pega os dois rovers Aí eles já se atingiram Olha 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 É mais ousado, é mais ousado Lançaram 5 metros Ó, tão vendo Lançando tudo para o lado de vocês ai Ai pacote Ó o... o escorpio caído pela esquerda Lá com o bambuco Tá faltando um no mapa ainda Vai calmo, desgruda calmo Porra Que foi bota, que foi O escorpio tá lá atrás Cadê tu bota, vai grudar na unha Não, sai Vai levar um tiro ai viu Eu to vendo aqui não Cuidado ai um pouquinho mais Um ta abrindo pela direita É o escorpio Não, o escorpio abriu esquerda O escorpio abriu esquerda Voltou eu acho Foi o mamutio que abriu direita O escorpio ta bem ali no meio Tá vendo, escondido ali Vai abrir um tiro incluso Dá pra me pegar ele, só que o ta marcado ali assim Ele ta na esquerda sozinho O hatch É ele Colocou viu? Cuidado Colocou sai dai Colocou sai dai tu ta ai né pra cima mano Ele chegueu o nome O mamutão ta na direita ali sozinho Não sei O rouv O rouv não, o mamut não é rouv não É carro Tem um Rogue ali, não sei o que que é não. O Rogue é o Scorpion que tá lá em cima. O Rogue é o Scorpion e o Hatch. O Hatch tá ali no meio. Batendo ali nesse bagulho, é legal um doido. Não vai acertar ele. Peraí, cara. Caralho. Ó, lembra de ficar inteiro pro final, hein galera. Se vocês... Já deu o Mamute aí, mano. Tá aí tomando ali. Ó, ó, ó o Hatch aí, ó. Eu sei. Enquanto tiver esses eu pego ele. O problema é que ele tá muito perto desse copo. Eu vou pegar ele aqui, Bruninho. Olha o Scorpion que tá aqui. Ah, desgraçado. Tudo isso aí eu vi aqui. Tive aqui correr. Já daí não sei o que vai dar um tiro. Ó o Mamute, cuidado. Senão ele consegue atirar em tudo. Toma, foi por pouco. Eu pensei que ele tava quase vindo ali como se fosse banana, né? Pegando aquele bequinho ali. Quase eu pra cima de ti. Aí ele... Deve ter avisado pra ele que eu coloquei. Aí ele recuou. Ei, mano. Dá pra pegar aquele Scorpion passando lá atrás, ó mano. Ó, os cara tá tudo aqui. O Break tá em cima da rampa. Se vocês passarem... Eu vi ali. Ó, eu vou pegar o Scorpion. Aqui vem a habilidade da cabine. Vou nele. Tô indo nele, cê. Vai, que eu tô... Tô chamando a atenção aqui dele. Ah, o Mamute tá marcando veca. Aí, virou pra ti. Ele virou pra ti. Vai que eu tô indo. Tô indo atrás e tu agora. Vamos no Scorpion. Vou pegar o resto. Scorpion já foi pro saco. Só correr, galera. Ah, eu dei de cara com o Break aqui. Vou conseguir correr, não. Tô vendo, deixa eu ver. Eu consegui, consegui correr, consegui. Tô correndo, tô correndo. Vem, joio, vem, joio. Corre, 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 corre. Eu corri, eu corri. Eu corri, eu corri. Pode correr. 50 de bonde. 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 Não corre mais ainda. Agora que corre mesmo. Não vai não, não vai atrás dele não. Não vou, vou pegar o golpe assim. Vou pegar ele. Vou pegar ele. Ah, que mentira. Mentira mesmo esse Break desgraçado aí. Vai perder. Ah, não. Tem só um cara agora. Sai daí, sai daí, sai daí. Boa, banco. Não empurra não. Tu vai tirar ele. Não, mas aí tu ia tirar. Tu ia tirar. Porra. Ae, carai. Sai daí, mano. Volta aí. Eu mandei uma soma nesse aí. Ai, meu querido. Ai, Ruru. Ai, Ruru. Ai, Ruru. Ai, Ruru. Ai, Ruru. Davi. 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 Mais de meia noite. Ó, deu uns três nomes. Anota aí, Gigate. É, é, é Davi. É Davi. É Davi. O homem é essa Daviola. Tu vai, tu vai de que? Tu vai de Daviola ou vai de Gustavo? Vamos ter aí de mamute uma só. Uma mamute? Eu vou de mamute aqui uma só. Vamos? Rapaz, rapaz. Mas o que? O mamute o que? O Rover? Rover. E aí? Que que cê já acha? Ah, que bom. Vamos, amor. Tá o quê? 2, 3, 9? Tão uma pra ver o que que dá. Só uma só pra ver como é que vai ser. É o Gustavo? É o Gustavo. É o Gustavo. É no Gustavo. É no Gustavo dentro de tudo lá. Quando o Gustavo voltar a jogar não vai ter mais nada. Ele tá vendendo tudo e fazendo outras armas e tá só perdendo Coen lá. Já se perdeu, hein? Já é? Tô ligado. Eu falo pra vocês, boa noite, boa jogada aqui. Falou, Bruno. Valeu, Bruno. Boa noite aí. Oi, oi, oi. Oi, mandou a pega aqui. Oi, oi. 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 Tô pronto. Só uma só. Vamos ver como é que é. Tem radar aqui também. Espera aí, tem radar aí? Também. Vamos ver o azul. Ó. Deixa aqui mesmo. Deixa aqui ó. E aí, Bruninho. Bruno? Já foi, eu acho. Já foi. Eu ia falar naquela hora de histórico aí. O histórico agora tá bem melhor. Cinco de urânio e só duas derrotas. Ainda bem que eles vêm de hatch ó. Vêm diferente agora. Pelo menos um. Dois. Na verdade, vêm dois diferentes. Uma aranha. Uma aranha. Uma aranha. Uma aranha. Uma aranha. Mira nem que seja nos carrinhos, porque nos carrinhos é mais fácil de acertar. Mas se tu só ir tirar os tetos lá daquele hatch aí lá, o bando diz pra tirar a arma no instante, se tu conseguir tirar o teto. Eu vejo o inimigo, cuidado! Nossa, o mental tomou para trás e porra! Vou ficar aí perto de Chiba O rover está aqui em cima, né? A rover está ali em cima Está ali em cima mesmo Aumentado também Aumentar a gente até consegue pegar Eu e o bom, o negócio mesmo é tu desmontar a aranha E a... E a... E desmontar a caixinha lá do hatcher Porque aí tu fazendo isso aí fica fácil Para o bom arrancar as armas Aumentar o coco Aumentar o O... O... A aranha está... Está sozinho lá na aranha Na pontinha da banana lá Sozinho Estou fazendo lá pegar esse filho da puta Não, não, não Não precisa não Deixa eu brincar de Sniper aí Outro Saiu lá no buraco lá Não dá a cara não porque não tem em quem tu bater não 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 estou dando a cara não O cara está abrindo ali Pegando o cloak e me atirando Lá em cima de... Descorta É... 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 Ele não vai deixar um entrar não No mental Não Não... E atrás... Atrás dele está os dois caras Os dois caras estão atrás do mental O mais... Mais afastado mesmo é a aranha Na perna Aranha e outra agora né A aranha está chegando aí para cima de ti viu Estou vendo Estou vendo Você tem o mental lá de novo Ele vem só tem aqui um pouquinho O cara vai pegar a base ó Tem dois caras na gente aqui Elas cercam Deixe o дерuco Eu não vou pegar a base O rip deitei ele Boa Agora eu vou Olha o mental desceu E estou indo agora Estou indo no scop Estou indo no scop O metrânquinha está atrás de mim O metrânquinha está atrás de mim Na base Todos os dois na base aqui Comigo O cara vai me matar antes de eu usar a roça do cara, que mentira Tá sobando viu Porra, só ficou eu ou gente? Só Não, eu fui pegar, eu fui pegar, eu fui pegar o roubo e o metranga tava colado nele direto Eu fiquei colado no roubo e não, mas não, não matei e o metranga ficou me matando sozinho, tranquilo e tal Tinha um bom detenho Caralho, o cara me deu um tiro na metade do meu carro mano, que porra de mentira é essa? Destruiu a polo foi não? Não Arrancou a metade do meu carro com tiro, arma, porra de todo Arrancou a lateral e a arma do meu carro Olha como é que meu carro ficou O cara ganhou a primeira, onde é que os caras estão? Pense ai Vou tentar pegar um ponto aqui, porque senão eles não vão vir não Olha o Scorpion mudou, ta indo pra ponte É, ele ta tentando em cima Ele ta em cima ai ó O pior O tipo O cara ta ali gente, na direita ali ó Abertinho ali ó o aranha tá me marcando aqui tá me achando me chegando chegar nem perto ali e fala o davial dentro da boca do túnel lhe dando a cara ali ó é mas não a aranha tá a aranha tá ali bobeando faz tempo ali o metal colocou o metal contém a descartar e se não deu bom então e aí a banana tá tirando para cá o metal que tá só o violino e aí é para mim é Você tem que ir na base, mova seus axelos! Não, aí é, mas é porque já estava com dois a menos, né? Eu estava tentando acertar a área, mas o mental estava não funcionando. É mais fácil. Eu vou voltar! O que é que tu tem nessa conta aí e o que é que tu tem na tua? A minha aspecto, esse aqui tem o Criket e uma multidão. O Criket é Criket mesmo? É. Criket é tipo uma coisa. É fusionada? Não, a Criket não. Não, então é melhor aspecto mesmo. Hã? Acho melhor aspecto mesmo então. É sim, sim. Eu vou lá na minha. Cuidado. Eu vou... Vou jogar mais que tem mais. Uhum. Eu vi ali pra... É por isso que eu digo. Eu vou fazer... Nunca o Poskin Mamute. Eu vou fazer a Mamute também, mas... Eu vou brincar PVP, né? Aí se eu ver que dá bom, eu vou. Se não... Ah, vou é passar pra frente. Faz hora que eu joguei com ela, né? E já era, né? Pode chamar, hein? Eu tenho que jogar com ela. Tipo como os vãs jogam com a porta. Ou seja, eu tenho que ir pra cima. Não pode ficar a distância grande. Não pode ficar a distância grande. Tá de longe também. Tira. E o radar agora? Vai levar ainda? Eu tô ainda com o radar. Não, né? Ah, tu tá? Ah, beleza. Tirei, não? Uma coisa vai 24. Cara quando eu traz um rote rote bom. Não pode explicar. 1.290. Um acertou um 준, ok? O brabo vai ser esperar até aparecer a fusão de cabine Mas é tipo assim, é o foco né Eu não estava acompanhando o preço dela Então não sei, eu sei que ela está muito baixa Pelo preço que ela era Eu mesmo vendi a minha acho que pelos R$2.700 Aí está muito baixa Agora eu não sei se ela baixa mais que isso aí não Não, eu vou vender uma capa para mim e vou pegar Olha o Kirito aí Pois é, aí pega pelo menos uma E se conseguir depois pega as outras já E já deixa aí na armazém para funcionar quando vier Pô, está só rapidão aqui, caramba Tem aranha Eu vi só uma aranha E o Kirito de fogo Deu uma forçada né Será né Eu fui mutar aqui, conversar aqui com a mulher Mas você não sabe, você está dando a cara aí, cuidado aí Não sabe quem tem lá Eu vou pegar mais para cima aqui É uma aranha, olha nas árvores É hippie ou é canhão Não sei o que é Pelo jeito tem porco Pelo jeito tem porco lá também Aranha Eles nem apareceram na porra do ladrão Tem alguém lá no morro deles? Fica no outro morro ali, mano Ah, tem um lá no morro Apareceu agora Fica aqui no outro morro, mas sem dar cara, mano Nesse morro aqui, ó Onde eu estou aqui Só tem um dog lá, né Que é o Kirito O Kirito é fogo Tem uma aranha hippie Se não me engano ali, pelo jeito Aí vai ter o aranha porco pine Segundo os dois Cadê o Zé Live? Responde aí Responde aí, Zé Live O Bruninho é o homem das lives Não, só está pegando aquele lá só É uma hippie É uma hippie Uma aranha porco pine O Kirito de fogo E o outro ainda não vi Rapaz, será que é Deu ruim pra esses caras lá, mano? Se bobear o Kirito é estar lagado, não Vou dar um pulo ali Não, tá não Tá ali ele andando ali, ó Vi ele andando ali O Kirito está lagado, não Tá ali rodando bem ali, ó Daqui dá pra ver Engraçado, ó Pra tu ver como o negócio do nome buga, ó Tem hora que aparece o nome dele Tem hora que some Aparece e some Ele está na frente da ponte, ó Kirito É, agora apareceu mais um Aí você ainda não viu Ele podia estar lagado mesmo Aí o jogo voltou Porque ele não estava aparecendo Ele resolveu aparecer assim Vocês vão segurar contra a gente? Tá meio estranho Vou dar um pulo ali Embaixo ali Pra ver se aparece alguém Apareceu agora todo mundo lá Agora apareceu todo mundo E agora some Aparentemente não deve ter range lá não É, range não tem mesmo não Que não me atiraram até agora Não, só o Pablo está de metralhador Pablo Thomas O sertanejo do Korshaut O Thomas de Bruzo É, está escaldado Mas não duvido nada Que ele tinha enruchado As vezes que a gente jogou com ele Ele demorava assim Mas uma hora ele vinha O pai está na rampa Estou reclamando naquele dia de vizinho Olha a hora O cara gritando aqui com som bem alto Olha, fica ali na boca da ponte de novo Se não eles vão Vamos pegar a ponte ali Igual você fez ali Da Viola Isso Ficou ali te dando couve ali Pro querido não te pegar E a gente já fica dominando essa área É isso E o banco fica embaixo Qualquer coisa vocês pulam Não gostou não o bando O carro tipo a vídeo do Renan É, eu vou jogar com ela Eu tenho que velar Para dar uma modificada Para eu botar mais Mais cooler nela Se você colocar pelo menos dois pulos Tu já vai ver Dois pulos e explosão Tu já vai ver Como é que é Atira rápido E aquele negócio Não precisa deixar esquentar Tu atira, atira, atira Antes de esquentar Tu salta Tu vai ver como Como baixa faz Não colocou Cuidado aí Cuidado do banco Cuidado do banco Fica parado não Colocou um Não, tá ali em cima Ele tá ali no campo Não, agora eu vi Mas ele tinha colocado Cuidado que ele pode Pegar aí o perito É o porco e pai Que tá ali Ele tá preso ali Da vela tá atirando ali Ele não consegue sair É um shotgun Se conseguir desarmar ele Thunderbolt Deixa eu tomar um monte de bola Olha o crito Lá no rio Tem dois lá Aranha Tá apanhando O pabllo O pabllo thomas desceu Viu Aranha rica Desceu O pabllo thomas desceu O pabllo thomas desceu Viu galera Tô indo nele Vai 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 dar cor Pronto Já desmontei bem ele aqui Só vim terminar de matar Cuidado um pouco que o pai não está chegando Corre daí Corre daí Deixa eu passar Galera Deixa eu passar Cuidado aí Cuidado aí Caralha Olha o crito Em cima de mim Ele puxou o napão Ele Ah Tuas porco Panicaposou Nossa Cara O 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 cara Sai daí, sai da rampa, sai da rampa, sai da ponte que eles vêm. Sai da ponte, tá tomando tiro. Deixa eles virem agora. Se eles avançarem, a gente vai pra base deles. Não tô com muita porco pine pra trocar com esses caras não. Passa a base, mano, passa a base. Passa a base, mano. Vai, vai, vai base, porque os caras estão vindo atrás de ti. Passa a base pela ponte, passa a base. Não, é os meninos que vão passar a base pela ponte. Cuidado, mano. Volta pela ponte, mano. Vai, ponte, mano. Ploca e vai, ponte. Ploca e vai, ponte. Vai atrás dos meninos. Isso. Vai, ponte. Vai, full ponte. Entra a base, galera. Entra a base. Tão voltando, viu? Tão voltando. Tão voltando. Pega um ponto e sai. O bando tá chegando aí também pra pegar mais rápido. Joga bem ali, joga bem ali onde eu tô, vou atirar. Tô ocupar. Elas vão cair lá embaixo. Não, 27 segundos, galerinha. Capturou. Não, pois é. Pode sair, pode sair. Tem um em cima aí, viu, bando. Cuidado. Tô ocupando. Tô ocupando ali. Toma. 11 segundos, galera. 11 segundos. Pegou um ponto, vai ganhar no ponto também. E outra. Parece que você teve uma vida difícil. Boa coisa que está terminando. Mais, mais 2. 2 em 2. Só mais 3 e vai ficar bonito. Não, vou ter que vender. Tem que pegar a área boa. Olha o Soul de novo, olha. O Soul de novo. Um Break, um Aspect, um Scorpion. E o Rash? Então esse carro, dois roubam. Lá para a direita. Direita ou esquerda? Não, não, não. Morrendo a direita. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Se vier só um ou dois aí na direita, a gente vai lá mesmo. Olha lá. Estão indo um na esquerda e o resto tudo na direita. Ou então vai pegar o da esquerda. Pega aquele lá no fundo, olha. Pega aquele lá no fundo, olha. Pega o... Tô indo, tô indo, tô indo nele. Vocês vão dar de frente com o William também. Já foi, já foi. Vamos pegar um de baixo aqui ou um de baixo aqui, olha. Não, não, não. Precisa não, precisa não. Já subiu ele aí. Ele subiu. Subiu. Corri dele, corri dele, corri dele. Desce, desce, desce. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. A gente tá aqui na ponta. Não, bão, por onde é que tu vai, bão? A gente tá aqui na base, bão. Volta. Tá só aí, cara. Vocês estão me ouvindo? Estão. Estão. Ah, beleza. Olha o dog, o dog chegou. O break aí, ó. Pera aí, mata meu amiguinho não, meu filho. Não mata meu amiguinho não. Não mata meu amiguinho não. Não mata meu amiguinho não. Não mata minhas costas. Não mata minhas costas aqui, galera. Está todo mundo... Ajuda lá, ajuda lá, bão. Ajuda lá, bão. Vou com ele. Esse aqui já era. Desarmado já, eu acho. Já é um assusto. Já é um assusto. Eu vou te ajudar aí no resto. Eu vou te ajudar no resto. Eles têm dois em mim. Caralho, gente. Caralho, gente. Encheu os outros. Eu travei. Eu travei aqui. Eu não tenho uma caixa. Sai mesmo, porraão? Eu vou te ajudar. Say hello to my little friend. Boa. O Scott não fez nada. O cara já me falou assim. O que que me atingiu? A frente ou a traseira? Deu tempo. 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 Ficou os dois roubos do nosso time na minha frente ainda. Agora não dá para ir não. O break está colado ou não está? Ai, vocês passaram eu fiquei. Nossa, tomou muito ali. Ih, alguém agarrou lá o Juliard. Eu falei que vocês passaram eu fiquei. Vamos ter que ir lá. Vamos ter que ir lá. Tô recuando. Tô indo para aí de cima de vocês. Vou pegar esses fortes ainda. Olha o outro, olha o outro. Tô chegando aí, ó. Traz em cima. Recua, mano. Recua, mano. Recua. Tem três aí, mano. Recua. Atrás de mim, atrás de mim. Pois é. Eu não consigo fazer nada. É um break. Tô desarmado. Pula, pula. Pula, pula. Já falei, mano. É feito aí. Vixe, vixe. Eu irei para onde vocês estão. Vai para onde? Vai para onde, meu amigo? Vai para onde você? Vai para onde? Vamos ver, eu vou atrapalhar esse escopio aqui. Vou atrapalhar ele. Tem dois lá. Tem, tem um link. Tem mais nada. Só tem um break ali, eu acho. Eu vou acabar a deixar essa bosta para eles. Vão entrar na base dele que vai ter que vir Ele põe a pra lá, viu? A pra base, logo antes que ele vá falar pra outra Temos que nadar? Tamos Temos que atirar aí pra tudo quanto é lado, dá calo no dele Temos que atirar na base, estou um pouco ocupado aqui Fácil Fácil, tem um barulho com esse cara ali A ele, a ele, a ele, a ele Vem pra cá, vem pra cá, Davi Isso Tá de boa, não consigo pilotar muito meu carro mais direito não Vou tentar travar ele Isso, vem nem matar Vem matar o mais lascado A porra Ele tá querendo pelo menos a kill Aí o cara, o Já tiraram o print aí? O Magno não pediu pra tirar o print? Não, mas não foi contra o Ele falou no time do solid e do do Renan No time do solid, eu acho que ele falou Não caiu hoje Vai cair não, mano Ah, tá Tirar o print se a gente tiver esse do time lá, né? É Os caras estão com um ponto baixo Pelo menos na quinta-feira lá a gente estava com 88 Estão com 120 120 já? É Eu tô com 122 Vai o próximo aí Ih, esqueci de trocar porra da Do locust, dois carros e um Trícaro que inata A gente agora vai ter que vir, né? Vão pra é o que você tem que fazer com a banana ali ó melhor ficar por aqui fica por aqui ah é banana tu tá com o capta né não tá não tá não tá não mas eu sei que é espada o negócio é o locuste né o negócio é o locuste fica na banana ali vai tomar dano dele então fica no túnel aqui é pois é acho que já pega qualquer coisa pois é qualquer coisa vai recuando aqui para trás não tem que andar muito o que o que tá dando a volta O Locust está em cima da ponte sozinho. Não, foi que eu vi um cararando por ali. Colocou o Locust, viu? O Locust那个 colocou. Tão ali. Vou levar esse Locust. Oh, cheguei! Não precisa não. Peguei. Precisa entrar não. Volta, 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 volta. Era uma vez. Só ficou os carrinhos agora. Tô chegando. Tô meio longe ainda. Tô com um dog aqui. Vou levar ele. Ah, o Breaker tá chegando aqui pra ajudar. Ainda bem que é urban. Não, não é urban não. Tô com três aqui. Vou pular, vou pular. Eu tô morrendo. Tem dois na base, dois na base. Tirei um. Tirei um. Tirei um de ti. Tirei um Spart. Tirei um. 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 Estou tomando a base aqui na meta. Tirei um desarmado. O cara me escolheu, vai ser foda Ó, o cara tá terminando de me matar aqui, vai ser bom pra você Tá empréstimo de ti agora Não, me pegou, a serrinha me agarrou ali na parede Pode deixar matar, Davi Pode deixar matar Não foge mais não Não entendi aí porque que acabou assim tão ligeiro, mano A gente não acompanhou já, né Não, mas aí eu peguei um e aí veio dois pra cima de mim, não deu pra entender Ou seja, só tinha um, era pra ter só um com ele Eu tava com o Brake e com o Dome, depois que eu peguei o voo Não, 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 não Vai, tá indo pra lá Ó, tô aqui, bando Tá de demais Vou te ajudar Para, fica parado, fica parado Não, tá fumaçando já, ó Ó, o cara tá indo aí Tirei do clock lá A gente não precisa ir pra aqui, então na vontade O Locust tá cá em cima sozinho, Gilead Vou descobrir aí nele onde ele tá Ele tá aqui comigo, aqui Desceu aí Olha o Brake, olha o Brake Olha o Brake, olha o Brake, não parece nem vocês sozinho O outro chegou, estou correndo, estou correndo, vou pegar o Locust, peguei o Locust aqui, está tombado já, vou pegar o Locust na base, ele está tombado já, só terminar, os breaks estão indo aí, vem 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 que eles vão pegar o Gilead, vai pegar, vai pegar, estou matando o cara aqui, estou matando o Roblox, ainda tem arma, levei, olha o break em cima de mim, que mentira velho, sai de baixo porra do caralho, olha o break em cima de mim, levou a Spark, só tem ele, vem para dentro do Cap aqui, fica junto vocês dois, vai vem aí, desceu na rampa aí, mais esquerda aqui, olha o que é ele aí, boa, Uma arma já foi, boa, fumaçando já, só recuar, só afastar aqui do mapa, boa, Onde está? Onde está? Coitado Me vem voando Não, está dando a estrutura A mesma coisa, pega a couve e deixa um deles vacilar, não vai não. Ai, passou o dado aqui, ó. Tô na base, dois dog. Loco está na ponte. Nada erro. Atirando feito doido ele aí. Os caras estão perto dele, estão perto do Locustos lá. Vem um dog. Pior que a gente tem que tentar levar algum cara para empatar o Will, porque se deixar levar para o final, esse dog levar um de vocês. Quem é que está na base? Quem está na base? É um breaker. Colocou aqui, hein? Nossa, eu falei. Pensei o que ele ia fazer, de graça. Ah, tem dois aqui, Locustos e o outro. Estão segurando aqui, ó. Fudei. Fudei aqui comigo. Não, não, não. Está nem tirado, hein. Ah, vai tomar no cu, cara. Que jogo roubado, mano. Estou morto, já. Tem um como, não? Vem um breaker. O cara está de costa e de esquetez. Ah, beleza. O cara entrou no punidor, velho. É, não tem o que fazer. Se não escoltar, já era. E não foi falta de tiro, né? Tu tava tirando direto, o jogo também acontece. Não tem como ganhar toda, não. Cala! Olá! Oi! 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 Tá tirando aí, banca. Cadê o lance? O lance, acho que tá vindo aqui na esquerda, ó. Correu ele. Ele tava aqui na esquerda. Aranha, Aranha, Elis, Volvo e Canhão estão ali no comecinho da ponte. O velho da Aranha, Elis, tá passando. O dog tá chegando aí. Você tá apertando pro lado, o Volvo não anda, mano. Tem uma aranha lá no chão, mano. Aranha, velho. Porra, ainda vi essa porra colocada. Vem no Volvo aqui. O Volvo já foi também, o Volvo canhão, hein? Tamo na, tamo na vantagem, tamo na vantagem. Cadê vocês? Isso, valeu, valeu. Já tá desmontando, já. Aí, já desarmou, de trás. Tem uma aranha metrante agora. Aranha metrante. Base, base, banca. Mas vem só na boa, não precisa vir agora, não. Pode, pode ficar, ó. É táctico aí, né? Sim. É batido aqui. Olha, tem rodinha? Tem rodinha. Deixa pra tu pegar ele pelas costas, mano, ó. Tá focando em mim, ó. Pega ele de costas. Isso, agora eu vou pegar ele de costas. O lança vai pegar os dois e eu vou pegar ele. Uhum. Não, ele só não pega se espotar, mano. Se... Se espotar. Porque é uma por... Duas porco pines ali no máximo e a aranha tá por mim dele. É. É. Esse é o problema de full lance. Aí, se ele não tiver harvester e spark, ele não vai pegar vocês. Se ele ainda tivesse, pegava. Agora tem... Tem arlança pra botar tudo. Colocou aí já, tá? Deve ser o... Cuidado pro mal. Passou, passou. Vou pegar ele, vou pegar ele, vou pegar ele. Ih! Nossa, jogou. Jogou. Jogou, foi ele em cima de mim, hein? Não, meu filho. Você ficou aí, eu falei pra pegar. Aí peguei, né, mano? Olha isso. Vai não, mano. 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 O garoto tá aqui. Ele tá no... Ele tá no... Ele tá no giliard. Ah, filho da puta, ele tá me matando de qualquer coisa. Ele abrir aqui, ó. Ele tá em casa, ele tem tudo. Ele tá em casa, ele tem tudo. Ele tá em casa. Ele tá em casa, ele tá em casa. Ele tá em casa. Nas costas. Pode ajudar as suas opções não. Fiquei recuado aí, vai vai, pula barranco Estão indo lá para o próximo deles Aqui é o Zitros do Mamonte Ah, desigualdade Cadê o... quem está na direita, não sei Nossa, o troço não acerta o cara não, tá louco Vamos ver ele tentar isso barefoot Ah, me matou Pegou Não, o Mamonte está indo na base dele Dá para capturar Dá para capturar, dá para capturar, bom Mamonte, mamonte, mamonte Ai, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Começa a perder um ponto A gente está sem clock Está indo na tua cara Ele está indo na tua cara É O Mamonte está indo na sua cara É o Mamonte vai pular no seu Meu Deus do céu Estão me ouvindo agora? Hum Estão me ouvindo agora? Hum O... Mas é pra pular o barranco ali e descer. Ele pulou eu acho. Pulou mesmo, pulou foi. O monte vai subir ali. 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 O monte vai subir ali embaixo. Na pedra lá? Vai não. Não colocou de novo aí. Cuidado. Fica pra trás, recua. Ele vem com tudo aí e te leva. Melhor que ele me leva. Não, mas tinha um te encolocado. Não, era aranha. Ele tá indo pra nossa base. Colocou de novo, colocou de novo. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Ah, vai entrar primeiro. Vamos para lá. Fica aí, vocês três. Fica vocês três aí. Fica aí, vocês três. Fica aí. O lança passou aqui por mim. Talvez ele vá para aí. Eu vou entrar na base deles agora. Então entra, senão ele vai ganhar. Não, vai não. Eu não vou nem matar a menina aqui não. Só só essa coisa aqui. Se você quiser. Pega a menina. Pega até a menina. Pega a menina. Pega a menina aqui. Alguém caiu ou terminou? Deu o horário? Não, caiu. Deu o horário. Deu não. Deu, acabou. Deu uma hora já. Acabou, uma hora já. O Bruno disse que talvez amanhã não é certeza dele vir não, por causa que ele lembrou que o pai dele tinha chamado para ele. Fazer um serviço com ele. Aí ele não sabe se vai ser de manhã ou à tarde. Se for à tarde, ele vem. Se não, ele vai fazer o negócio aí com o pai dele. Já faltou, hein? Eu tô com quanto? 4,79. 5,79. Deixa eu... Vamos ver logo aqui, não, mano. 5,79. 5,79. 6,79.